Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa do Rio Grande do Sul. Meu nome é Thaís Dávila, sou jornalista especializada em agronegócio e vou conduzir os trabalhos na tarde de hoje. Primeiro, é importante você saber que é possível obter o certificado de participação neste fórum, acessando o link que está na descrição deste vídeo. E também convido você a participar no nosso chat, mandando aí de onde você está nos assistindo. É importante também para que o Serviço Veterinário Oficial saiba até onde está chegando essa importante mensagem do Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa. Todas as informações você tem na descrição dos vídeos e também as perguntas para os palestrantes. Mais adiante, você também vai poder mandar nesses dois canais, no Facebook e no YouTube da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. O Rio Grande do Sul vive um novo momento com a recente certificação internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação. Por isso, temas principais do fórum de hoje, como a vigilância de fronteira e a participação do setor privado, se tornam cada vez mais importantes para a manutenção destes fatos. O Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa é promovido pelo Departamento de Defesa Agropecuária, da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com o apoio do Grupo Gestor Estadual do Plano Estratégico e integra o calendário do PNEFA, Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Integra o Grupo Gestor as seguintes entidades, Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências, Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados do Estado, Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de Laticínios e Produtos Derivados, Associação Gaúcha de Agricultura e Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. E representando todas as entidades integrantes do Grupo Gestor, convidamos agora o presidente da Farsul, Gideão Pereira, para fazer uma saudação aos participantes deste forum. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos aqueles que estiverem nos ouvindo nesse importante segundo Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftose. E falando em nome do Grupo Gestor, o que muito me honra, sobre a importância deste momento que nós estamos vivenciando. Ou seja, este avanço sanitário, que é uma conquista não só do produtor rural brasileiro, se não uma conquista do povo brasileiro. Porque, na realidade, nós estamos chegando perante o mundo com cinco regiões absolutamente importantes, que é o estado do Rio Grande do Sul, o estado do Paraná, o estado do Acre e Rondônia, mais duas regiões, alguns municípios da Amazônia e alguns municípios do Mato Grosso. Isto se reveste de uma importância, creio eu, ímpar, principalmente para os nossos estados do Sul, visto que já tínhamos Santa Catarina como livre de febre aftosa, sem vacinação, porque são os três estados maiores produtores de proteína animal, notadamente em cima do frango, em cima do suíno e, evidentemente, em cima da pecuária de corte. Isto nos traz uma grande responsabilidade compartilhada. O que eu chamo de responsabilidade compartilhada? Nós, produtores rurais, por um lado, e o serviço público oficial veterinário, por outro lado. Por quê? Nós somos os guardiães da pecuária. Nós, os produtores rurais, estamos dentro da nossa propriedade, somos os primeiros que vislumbramos qualquer alteração que possa existir no nosso rebanho e, oxalá, não seja por este lado. E, em seguida, a autoridade sanitária, com a sua grande importância estratégica, da vigilância das fronteiras e da vigilância, caso ocorra um fogo de aftosa, que tenha a responsabilidade e a agilidade necessária para acudir rapidamente atrás da possibilidade do diagnóstico diferencial, se é um foco ou se não é um foco. Agora, nós, produtores rurais, só teremos segurança e garantia se tivermos um Fundesa, que é o nosso fundo privado sanitário, de proteção ao produtor, porque ele tem a agilidade que o Estado brasileiro não tem com a sua burocracia clássica. Porque, assim que nós enxergamos hoje, o Estado brasileiro, um Estado excessivamente burocratizado. Não é culpa de A ou B ou C, é ao longo da nossa história que tem sido assim. Então, por isso que nós temos os fundos privados, inclusive, é um intuito e uma colocação que tem feito a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que realmente quer caminhar através dos fundos privados. Então, a importância de nós termos o nosso Fundesa, já estabelecido no Estado do Rio do Sul, apenas temos que fortalecê-lo ainda mais para dar esta segurança que o produtor necessita, que caso ele apareça um foco de febre fitosa, um animal que seja, na sua propriedade, sabendo que ele tem que exercitar o rifle sanitário central e uma vacinação perifocal, que aí será levada pela autoridade sanitária, que ele não tenha medo de esconder este animal e que ele não saia quebrado deste evento. Então, esta é a importância. Nós, como principais vigilantes, e o serviço público, o serviço veterinário oficial, como o segundo vigilante que vai realmente controlar as nossas fronteiras, o nosso aeroporto, os nossos portos e os nossos aeroportos, melhor, porque são os Estados, principalmente aqueles que têm aeroporto internacional, para que tenhamos realmente a segurança para continuarmos longamente com este processo, porque melhor status que esse não existe. Chegamos no top, agora temos que cuidar. Muito obrigado. Muito obrigada, presidente da Farsul, Gideon Pereira, com essa importante mensagem, muito importante a vigilância e a prevenção, e também o fortalecimento do Fundesa, que será um assunto também do Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Fitosa, na tarde de hoje. Imediatamente, convidamos para dar as boas-vindas aos participantes, à Superintendente Federal da Agricultura do Rio Grande do Sul, Helena Rogério. Boa tarde, Superintendente Eleitor. Boa tarde, Thais. Boa tarde a todos os participantes, boa tarde ao presidente da Farsul, Gideon Pereira, e a todas as demais entidades presentes nesse evento e aos seus participantes. É uma excelente oportunidade, Thais, bem como o Gideon já comentou, nós avançamos, chegamos a uma certificação internacional, agora nós temos que trabalhar para mantê-la, e temos todos que trabalhar. O produtor rural sendo vigilante, ficar atento a qualquer situação suspeita, comunicar ao Serviço Veterinário Oficial, e aí se desencadeia todo um processo. Esperamos não chegar a isso, mas temos que trabalhar bastante e firme. Eu acho que o fórum é um bom momento para que essas informações todas, já que vem sendo trabalhadas pelos órgãos, cheguem até ao produtor, e que seja divulgada, e que seja essa transparência e essa divulgação de todas as informações necessárias, para que a gente se mantenha nesse status conquistado por todos nós. Então, ótimo evento a todos, ficarei aí presente também. E pelas palavras aí aos participantes deste Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa, nós teremos já de saudar as pessoas que estão nos acompanhando, se manifestaram aí no chat do YouTube e do Facebook, o pessoal do Giruá, Nova Prata, São Lourenço do Sul, Ulha Negra, Santo Cristo, Marau, Parobé, Cerro Largo, Faxinal dos Soturnos, São Nicolau, Bissa Alegre do Prata, Santana do Livramento, São José dos Ausentes, Bom Jesus e Cachoeira do Sul. Ao longo do Fórum, a gente vai citando aí as localidades que estão participando, é bem importante que essa mensagem chegue a todos os recantos do Rio Grande do Sul, pois são temas importantes nesse novo status sanitário em que nos encontramos. E aqui ao meu lado já está o secretário adjunto da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Luiz Fernando Rodrigues Júnior, também alfitrião da tarde de hoje, para fazer a saudação aos participantes. Eu vou sair um pouquinho aqui para o lado, porque eu estou sem máscara, se o senhor quiser tirar a sua máscara, o senhor fique à vontade. Está bem. Obrigado, Thaís. Deixar uma boa tarde aqui também, tanto para os dois palestrantes que já falaram disso, mim, aqui nas primeiras mensagens, a doutora Helena, como o presidente Gideão. Então, para a continuidade, então, dessas ações e as estratégias que nós temos aqui dentro do Rio Grande do Sul para manter esse novo status sanitário, vale destacar que o Rio Grande do Sul foi pioneiro no Brasil na implantação da vigilância baseada em risco, né? Foram elaboradas ações para mitigação das ameaças, direcionando os esforços da nossa vigilância oficial para aquelas áreas de maior risco. Situação, aliás, que foi contemplada, né, inclusive pelos estudos, do mapeamento, né, da Universidade da Carolina do Norte. Sendo assim, municípios do nosso estado com maior pontuação de risco recebem a maior atenção do nosso DDA, do nosso serviço de vigilância oficial, do serviço veterinário oficial. Além disso, a vigilância foi reforçada, e vale aqui destacar também, na região da fronteira, pelo programa Sentinela, programa esse, inclusive, pioneiro também, que ele exerce uma integração com as diversas instituições de estado, né, inclusive as forças de segurança, incrementando-se também barreiras sanitárias e de fiscalização das propriedades. Também, o nosso DDA tem realizado diversas capacitações de servidores, né, e da própria estruturação do serviço veterinário oficial para uma adequada vigilância sanitária. Sempre é bom, no entanto, destacar que, além de todas essas situações, o nosso Departamento de Defesa Agropecuária tem utilizado estratégias para sensibilizar toda a cadeia, no caso, produtiva, seja os nossos produtores rurais, as entidades representativas, os profissionais das empresas do ramo, principalmente, como destacado muito bem pelo presidente da Farsul, mas aqui representante do grupo gestor, quanto à necessidade de evitar denunciar a introdução irregular de animais e a notificação precoce de animais suspeitos. Com isso, nós temos justamente aquele ponto que já foi destacado e que eu vou aqui reforçar com mais ênfase. O produtor rural é o maior responsável pela manutenção da sanidade do seu repanho, visto que são as pessoas que estão diariamente em contato com esses animais e, portanto, podem, acompanhando as recomendações do Serviço Veterinário Oficial e evitar a reintrodução da doença e possibilitar a sua detecção precoce. A mensagem, então, que vale também, novamente, aqui, e é a mensagem que a doutora Rosane, do nosso DDA, fala diuturnamente para conosco, que a manutenção desse novo status, ele passa por uma providência básica, qual são o compartilhamento de responsabilidades entre o Serviço Veterinário Oficial e o setor privado, principalmente para que a gente preserve a nossa condição de estados livres de afetosa sem vacinação. Também, eu acho que vale destacar aqui que os principais pilares de atuação do nosso Departamento de Defesa Agropecuária são as ações de fortalecimento do Serviço Veterinário Oficial nos seus diversos níveis, do aumento da vigilância epidemiológica contra a febre afetosa e da aproximação com o setor privado da cadeia produtiva. Eu quero crer, então, que essas sejam, digamos assim, as palavras iniciais que valem ser ditas aqui pela Secretaria da Agricultura do nosso Estado, em tudo, né, me parece que convergentes para aquilo que já foi falado pelos anteriores painelistas, e a gente deseja que ao longo da tarde de hoje, né, todos tenham um grande proveito desse, no caso, segundo fórum estadual de vigilância para a febre afetosa no Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Muito obrigada, secretário. Se eu quiser colocar a máscara agora, que eu estou voltando aqui para o nosso ponto, agradecemos, então, a participação, convidando o senhor a assistir ali no seu gabinete a continuidade dos trabalhos, porque esse fórum vai ser dividido em dois painéis. Ele vai ter uma palestra de abertura, que a gente abaixa mais daqui a pouquinho, e depois dois painéis, um sobre segurança de fronteira e outro sobre as responsabilidades do setor privado. Os questionamentos poderão ser enviados somente nos chats das redes sociais. Então, você que nos acompanha no Facebook e no YouTube da Secretaria da Agricultura terá a oportunidade de perguntar aos palestrantes apenas por estes canais por escrito. A conquista desse novo status, tão esperado e projetado ao longo de vários anos no Rio Grande do Sul, tem um papel fundamental aí de condução do Ministério da Agricultura. E é com muita honra que recebemos agora em nosso fórum o diretor do Departamento de Saúde Animal e Insumos Pecuários do Ministério da Agricultura, Geraldo Moraes. Ele é médico veterinário, auditor fiscal federal agropecuário e atualmente exercendo o cargo de diretor do Departamento de Saúde Animal vinculado à Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa. A formação acadêmica inclui doutorado em Saúde Animal pela Faculdade de Agronomia e Veterinária da Universidade de Brasília, mestrado em Epidemiologia pela Escola de Veterinária da UFMG e especialização em geoprocessamento pelo Instituto de Geosciências da Universidade de Brasília. Sempre trabalhou no Sistema Brasileiro de Defesa Sanitária Animal iniciando suas atividades como servidor público estadual em Mato Grosso do Sul junto à Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal e Agro onde atua por quase 10 anos e desde 2002 é servidor público federal junto ao Mapa compondo a equipe do Departamento de Saúde Animal. Muito boa tarde, doutor Geraldo. Seja bem-vindo ao nosso segundo Fórum Estadual de Vigilância para a Febre Aftosa. O senhor tem 15 minutos para a sua apresentação. Obrigado, Thais. Boa tarde a todos os gaúchos. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer, saudar aí o nosso secretário de Junto, Luiz Fernando. A gente esteve aí dentro das atividades de preparação do Estado para esse rico passo. Então, foi bom revê-lo. Naquele momento a gente ainda articulando e vendo que o Estado conseguiu, o que conseguimos avançar. Então, ótimo revê-lo e todo o sucesso que o Estado conseguiu junto aqui com todo o país. Saudar o Gedeão, presidente da Farsul, a nossa superintendente, a nossa superintendente Helena, pela presença. Saudar aí meus colegas da superintendência, o Jairo, a Alice, o Gilson, nosso ponto focal de febre afetosa, e agradecer ao Departamento de Defesa Agropecuária, a Rosane, o Lárez e o Fernando Groff pelo convite de estar aqui com vocês nessa reunião, nesse segundo fórum, após esse importante passo, esse importante resultado. Então, compartilhar isso aqui com vocês é uma satisfação muito grande aqui como representante do Departamento de Saúde Animal. Eu preparei aí alguns slides, vou compartilhar com vocês para dar segmento aqui à nossa fala. Vocês enxergam aí os slides? Ok? Me escutam? Lhe ouvimos e assistimos à palestra. Ele mandou? O senhor está me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Podemos dar sequência, né? Temos para seguir, sim. Sim, tá. Obrigado. Então, é com grata satisfação que a gente está aqui. A Rosane e o Fernando pediram, então, para falar sobre o processo de reconhecimento do Rio Grande do Sul como zona livre de febre afetosa sem vacinação. É uma história bastante rica, que a gente tem aí o prazer de compartilhar com vocês. Parabenizar aí os temas que foram escolhidos pelo segundo fórum, por esse momento, como já foi destacado aí pelos... que falaram anteriormente, né? Segurança de fronteira e responsabilidade compartilhada. São dois pontos fundamentais aí para a manutenção desse importante status sanitário. saudar o grupo gestor estadual, né? O Departamento de Defesa do Apecuário, o Estado, o Fundesa, na pessoa do Rogério Kerber, era um prazer sempre trabalhar junto, e o Ministério da Agricultura, os colegas que eu já mencionei, liderados aí pela Elenda. Bom, então, para começar, né? Esse foi um resumo do processo, né? Então, nós tivemos lá em setembro de 2020, escrevemos a várias mãos nosso relatório, né? Que foi encaminhado, então, para a OIE, recebemos agora em maio de 2021 nosso certificado, e hoje, então, nós temos essa composição que já está publicada no site da OIE, esse mapa foi retirado de lá, né? Onde nós temos nossas cinco zonas livres, sendo quatro livres sem vacinação e uma grande zona livre com vacinação, né? Nós conseguimos, nesse momento, com esses resultados, incorporar aproximadamente 17% do território nacional na condição de livre e sem vacinação, onde a gente tem aí em torno de 45 milhões de bovinos, quase o rebanho da Argentina, né? E que representa em torno de 20% do nosso rebanho bovino aqui no país. Eu gosto muito de dizer que a gente está aqui reconhecendo esse importante passo, né? mas a gente ainda tem muito trabalho pela frente, com praticamente 80% do território brasileiro para avançar para essa condição zoosanitária. E aí, quando a gente fala, né, essa trajetória, sempre tem um contexto histórico, a gente que está mais tempo no serviço sempre gosta de trazer e relembrar todo esse processo, né? Esse slide a gente apresentou recentemente na reunião virtual que a ministra fez quando compartilhou os resultados que a gente conseguiu junto à OIE. E aí, então, é uma rica história de quase 70 anos, né? Eu gosto muito de começar essa história aqui em 1950 com a Conferência Nacional de Febre Aftosa, a primeira conferência realizada aqui no país, passaram quase 50 anos e aí, depois, a gente teve aí uma rica trajetória de 20 anos até o reconhecimento em 2018 de todo o território livre e agora, então, nós estamos com esse desafio de evoluir para a condição de livre e sem vacinação onde a gente tem o nosso plano estratégico como guia, né? Então, nesse processo eu tenho a satisfação de ter participado diretamente desses trabalhos com exceção aqui de 1998 mas de 2000 para cá eu sempre estive aí participando da equipe nos estudos epidemiológicos na elaboração dos relatórios para chegar então nessa condição de 2018 e agora junto com todos trabalhando para esse passo importante que é levar o país para o processo de erradicação final da doença e se finaliza aí com a retirada da vacinação. Nós destacamos aqui o ano de 1992 que foi um marco aí para o programa onde nós saímos do conceito de controle para de erradicação e tivemos essa trajetória aí de muita atividade de muito trabalho. Aqui com relação especificamente ao Rio Grande do Sul eu peguei aqui alguns pontos importantes que eu gostaria de relembrar também principalmente nos anos 70 e 80 o protagonismo do Rio Grande do Sul teve nos processos de sistemas de informação análise de dados da movimentação animal dos ecossistemas de febre eftosa então foram anos ricos de muita produção conceitual técnica e que nos permitiu avançar então o Rio Grande do Sul foi sempre pioneiro nesses trabalhos que a gente destaca muito e reconhece. E aí já entrando na história mais recente de 98 para cá todo como resultado de todo esse trabalho o primeiro reconhecimento de zona livre com vacinação aqui no país e também a primeira zona livre com vacinação reconhecida pela OIE. Então foi um momento rico também na nossa história e na nossa trajetória e aí no final dos anos 90 início dos anos 2000 nós tivemos aquele cenário epidemiológico complexo aí na região do Sul da América do Sul e aí a gente teve em 2000 a primeira reintrodução da febre aftosa lá em Joia eu estive participando também com vocês nesse momento aqui eu tive a grata oportunidade de conhecer o Fernando a Rosane toda a equipe aí do Estado junto com a nossa equipe da superintendência trabalhamos ativamente para o controle dessa ocorrência. Na sequência até como resultado da epidemia que se verificou e se constatou na Argentina depois atingindo Uruguai e com reflexos depois do Rio Grande do Sul a segunda reintrodução da febre aftosa e aí nós trabalhamos firme em 2002 a gente já conseguiu a restituição do Estado de corona livre a gente trabalhou junto com vocês nesse passo também e aí 2007 mas depois de alguns anos naquela época de 2002 vocês lembram as discussões se Rio Grande do Sul voltava ou não a vacinar então houve a opção de voltar a vacinar no Rio Grande do Sul Santa Catarina naquela época permaneceu sem vacinação que a gente já tinha tirado lá no início do ano 2000 e aí então fomos trabalhando em 2007 tivemos o reconhecimento de Santa Catarina como livre sem vacinação e passados aí agora 10 anos lançamos o nosso plano estratégico buscando aí retirar essa marra da vacinação para dar um salto de qualidade para essa condição de livre de febre aftosa sem vacinação inicialmente os países com relação a doença eram reconhecidos como com febre aftosa e países sem febre aftosa e depois com com a evolução e uso da vacinação acabou o mundo sendo dividido em três condições países com febre aftosa países sem febre aftosa mas com vacinação e países sem febre aftosa e sem vacinação então a condição de país livre com vacinação foi uma condição intermediária que ainda traz muitas dificuldades e limitações com um adequado reconhecimento do processo de erradicação e aí então de 2017 para cá a gente trabalhou intensamente com o plano estratégico em 2018 o reconhecimento em 2018 foi um ano eleitoral de muita celebração mas de poucas ações nós começamos realmente a trabalhar com o plano estratégico em 2019 várias reuniões e discussões definições com todos os envolvidos o programa de febre aftosa é um programa bastante compartilhado e como vocês vão discutir hoje as responsabilidades e os objetivos estão bastante discutidos desse programa com a sociedade e aí então a gente começou a colher as primeiras primeiros frutos nesse passo para o livre sem vacinação o Paraná retirado em maio de 2019 o bloco 1 em novembro de 2019 e o Rio Grande do Sul aí nas últimas no apagar das luzes aí também suspendemos em abril de 2020 a última vacinação para contar o período mínimo de tempo sem vacinação para o reconhecimento internacional paralelamente a isso tudo ainda nós ainda foi tem sido anos de muito trabalho nós também publicamos em dezembro de 2019 o plano estratégico país livre de peste fina clássica colegas do Rio Grande do Sul nos ajudaram e participaram dessas reuniões e da construção desse plano estratégico e aí outro fomos evoluindo em julho de 2020 a função normativa 48 que institui até mudou o nome do nosso programa passou a ser Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa modernizando e trazendo alguns elementos importantes que foram agregados nos últimos anos e que trouxeram um processo mais claro e atualizado de gestão do programa de Vigilância da Febre Aftosa em agosto e setembro nós fizemos intensos trabalhos para produzir os nossos relatórios tanto aqui do Paraná do Bloco 1 e do Rio Grande do Sul do Paraná também escrevemos o da peste fina clássica todos esses relatórios foram encaminhados para especialistas da OIE e foram analisados em outubro e dezembro que depois emitiram parecer que foi encaminhado para a Comissão Científica da OIE que aí então reconheceu o nosso trabalho e a gente até nessa época já demos esse resultado favorável da análise técnica da recomendação para a sessão de maio de 2021 o que então tivemos aí a grata satisfação do reconhecimento internacional temos agora um trabalho um desafio de chegar ao país livre sem vacinação e aí temos as nossas estratégias os nossos planos também temos a meta de país livre de peste fina clássica e considerando aí ainda as nossas ações regionalizadas o Brasil tem se utilizado bastante dessa estratégia de regionalização para avançar em programas de doenças transmissíveis como febre aftose e peste fina clássica entre os nossos a nossa gestão nossa estratégia para nos apoiar na tomada de decisão e aí mais uma vez a palavra compartilhada nos segue durante a execução desse programa nós temos aí a nossa equipe do departamento de saúde animal que está os gaúchos estão até bem representados aqui hoje nós temos o nosso chefe de divisão Diego Viali e também da equipe a Ana Carla Gaúchos então aqui participam com a gente no departamento de saúde animal e a gente nós temos a nossa equipe de auditorias temos auditores aí também no Rio Grande do Sul que nos ajudam nesse trabalho as auditorias servem de base de importância fundamental para avaliar e para nos ajudar na tomada de decisão e aí isso então nós temos importantes fóruns dos gestores estaduais desse fórum que nós estamos participando hoje onde o problema e os temas são colocados na mesa e discutidos com todos os envolvidos aí agora recente a gente estabeleceu o bloco 5 com Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul hoje a presidência do bloco está com Santa Catarina é importante os três estados discutirem e verem alinharem os procedimentos e as ações conjuntas para a região como um todo e aí nós temos as reuniões dos blocos como importante fórum hoje mesmo nós tivemos pela manhã finalizamos um ciclo de reuniões começamos com o bloco 5 mês passado depois tivemos com o bloco 1 2, 3 e hoje terminamos as reuniões do bloco 4 que são reuniões importantes e espaços importantes para atualizar o andamento das ações em cada um desses espaços geográficos e dos estados e serve então para a gente levar um retrato diagnóstico para a gente debater junto com o grupo gestor nacional e aí então é um processo de tomada de decisão conjunta entre todos os envolvidos e para ajudar nessa tomada de decisão nós utilizamos buscamos trazer mais objetividade para esse tema e aí a gente então utiliza de um lado a nossa ferramenta Qualy SV e de outro as nossas ações do plano estratégico em níveis de percentual de adoção em cada um dos estados essa é a forma mais objetiva que nós temos utilizado para acompanhar a evolução nosso Qualy SV varia de um a cinco onde de um existe o serviço de saúde animal mas ainda de forma ineficaz indo até uma escala cinco que é um nível de excelência mais adequado e aí as nossas ações 42 ações com nível de execução estado a estado e é isso essa regra o ideal evidentemente é chegarmos aqui mas isso é um nível de excelência que ainda estamos perseguindo e nós trabalhamos aqui numa métrica de ter pelo menos uma pontuação três do Qualy SV ou seja o serviço veterinário está disponível e atuando de forma adequada mínima pelo menos e aí recentemente nós fizemos um trabalho de caracterização de risco principalmente de introdução de consequências aqui para os estados onde a gente dividiu os estados do país em três níveis de risco do escuro para o mais claro maior risco para o menor risco e a gente então estabeleceu como pontos de corte para esses aí de maior risco um item um nível de 3.4 nosso Qualy SV um nível intermediário de 3.2 e um nível mínimo 3 e isso então tem nos ajudado a tomar as decisões de forma mais objetiva possível Rio Grande do Sul atingiu o nível 3.4 nas últimas auditorias e aí já está hoje com o nível de execução das nossas ações de pelo menos 75% atingido com relação às ações trazendo um pouquinho mais de informações das 42 ações nós temos aí 21 concluídas 7 com praticamente atendidas e assim a gente vai chegando até um nível de ações ainda não iniciadas que são 3 e algumas ainda com baixo nível de execução isso só para trazer não é o momento aqui agora não é a ideia de trazer isso com detalhes até mesmo porque isso é uma informação que deve ser extremamente discutida com o grupo gestor estadual então está o nosso quadro de ações do plano e agrupadas aqui no nível de prioridade de 1 a 3 sendo 1 de forma mais prioritária e 3 com menor prioridade e aí está o nível de ação então a gente vê um bom nível de atendimento no Estado ainda com 21 ações concluídas e nas ações de prioridade a gente tem o sistema que está aqui 21 a 40% sistema de comunicação das unidades veterinárias locais e ferramentas para análise de dados no nível local a gente ainda percebe a necessidade de alguma evolução com 61 a 80% ações corretivas realizadas dentro do prazo previsto do plano de ação com a LSB isso aí é conduzido pela nossa Superintendência Federal de Agricultura a última avaliação foi em janeiro me parece mas é que tem um acompanhamento direto em termos de evolução dentro da nossa avaliação de qualidade dos serviços veterinários e no item já está bastante avançado provimento das unidades veterinárias locais com material necessário para atendimento a suspeitas e contratos com empresas transportadoras para envio de amostra ao laboratório que já o pessoal da equipe aqui da divisão de febre aftosa já me informou que já estão bastante avançados no atendimento desses critérios entre as ações não iniciadas nós temos uma com prioridade 13 duas com prioridade 2 a UBI estadual de educação e comunicação social em saúde animal estão aí aguardando diretrizes nacionais nós estamos trabalhando nisso junto hoje nós vamos discutir isso na segunda parte da nossa reunião aqui do fórum e a gente sabe da trajetória do Rio Grande do serviço até mesmo do trabalho da Rosane nessa área bastante ativa já contribuiu muito aqui com o Departamento de Saúde Animal nessas ações e aí com prioridade 2 nós temos articulação para inserção de conteúdo sobre doenças vesiculares nas capacitações ofertadas a profissionais da iniciativa privada também isso aí um pouquinho em função da pandemia houve necessidade de redução e que há necessidade de avançar e o cadastramento obrigatório de veículo transportador de animais no serviço veterinário oficial já tem uma legislação que já prevê isso então está na fase de implantação algumas informações importantes que a gente considera ainda para avançar e consolidar o processo no Rio Grande do Sul trazer a segurança que nós precisamos para a manutenção dessa condição sanitária envolve aí a questão dos recursos humanos a reposição e nós estamos acompanhando passo a passo isso aí no Estado o tema da fronteira internacional que vai ser comentado discutido hoje com vocês a gente recebeu aqui o nosso departamento nossa secretaria a demanda aí do Estado para fortalecer principalmente na região Noroeste divisa com a Argentina uma maior pressão de ingresso de animais da Argentina nós temos vamos trabalhar juntos nisso educação e comunicação e saúde animal como a gente já discutiu e a vigilância baseada em risco nós estamos investindo na capacitação dos técnicos para trazer maior inteligência no nosso processo de vigilância e dirigir de forma mais efetiva os nossos recursos para essa atividade de prevenção e de atuação do serviço veterinário oficial e aqui já para finalizar com a retirada da vacinação o Estado deixou deixa de produtor deixa de gastar de utilizar de investir 25 milhões de reais em termos de compra da vacina contra febre aftosa e além disso a gente vê aí algumas possibilidades algumas expectativas de ganho com esse novo Estado sanitário Estado sanitário então nós temos aí de 2019 a 2020 recursos expressivos com exportação de carne suína destacando que 80% desse processo dessa exportação está concentrada em Santa Catarina e Rio Grande do Sul e atingindo 95% com o Estado do Paraná em relação a peixe suína clássica o nosso país hoje está dividido 50% do território ainda sem reconhecimento internacional e aí ainda com relação a carne suína as estatísticas mostram que 50% desse recurso hoje é com Santa Catarina Rio Grande do Sul com potencial de crescimento seguido por Paraná e aí os nossos mercados para absorção da carne suína a gente tem a China como principal comprador mas a gente vê aí importantes espaços e de possibilidade de incorporação do produto suíno aí oriundo de zonas livres sem vacinação então a possibilidade de ampliação é importante e finalizando a gente traz aqui um retrato atual do potencial de exportação do Estado então o Rio Grande do Sul para 2020 tem aí quase 7% nas exportações do país representando aí 7% do ranking de exportações e 7% do ranking de exportações de saldo e do superávit e a gente vê aí a parcela hoje de segmentos importantes na exportação a soja liderando com 21% e a gente vê aí potenciais de crescimento da carne suína hoje tem 4,3% e aí também a carne de aves com um percentual também importante nesse processo de exportação então a gente vê aí um potencial grande para a carne suína e a carne bovina apenas aí com 1,5% e também com grande potencial para exportação então era isso aí uma breve conversa e discutir um pouco aí dessa trajetória do Rio Grande do Sul nesses poucos minutos que nos foram dados eu acho que isso é um tema aí que cabe aí uma manhã e uma tarde de discussão revendo aí importantes pontos nessa trajetória e a gente agradece muito mais uma vez o convite e estamos aqui compartilhando esse resultado positivo com vocês eu acho que vocês tem que comemorar muito aí no Estado né mas a gente aqui no Departamento de Saúde Animal a gente ainda tem muito trabalho pela frente e a gente não gosta de dizer que a gente está comemorando a gente está reconhecendo esse importante resultado mas ainda com muitas ações importantes aí para serem executadas no país então obrigado eu agradeço o tempo eu acho que extrapolei um pouquinho mas foi espero ter contribuído aí com o segundo fórum estadual da Vigilância para a Febre Afetosa muito obrigado obrigada doutor Geraldo com certeza difícil resumir tantas décadas de trabalho tantas pessoas e entidades envolvidas em 15 minutos passou um pouquinho mas não tem problema muito obrigada pela sua participação convido a permanecer conosco aí para assistir o restante dos debates da tarde de hoje uma boa tarde fazendo mais uma rodada aqui da participação dos internautas nesse segundo fórum estadual de Vigilância para a Febre Afetosa temos também presentes aqui na audiência Cruz Alta o Ministério da Agricultura do Guai também na nossa audiência Bom Jesus o Instituto Desenvolve Pecuária do Rio Grande do Sul Alegrete Agudo Herbal Quaraí Vacaria Soledade Manuel Viana e Nova Palma muitos produtores de vários recantos aí do Rio Grande do Sul acompanhando essas informações tão importantes lembrando que esse material a gravação do segundo fórum estadual de vigilância para a febre afetosa vai ficar disponível nos canais da Secretaria da Agricultura no YouTube e no Facebook e também lembrando a você que está nos acompanhando de que tem aí na descrição do vídeo o link para a inscrição para receber o certificado de participação nesse fórum e também ter acesso às palestras apresentadas na tarde de hoje dando sequência ao nosso fórum estadual de vigilância para a febre afetosa apresenta os nossos palestrantes do primeiro painel o painel intitulado Segurança de Fronteira representando a Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural o médico veterinário e chefe da Divisão de Controle e Informações Sanitárias e coordenador do programa Sentinela Francisco Lopes boa tarde Francisco Francisco está sem áudio por enquanto só uma saudação vamos chamando os demais participantes agora sim boa tarde vamos seguir na apresentação então dos participantes deste painel representando a Brigada Militar a Polícia Militar do Rio Grande do Sul a Major Vanessa Peripoli boa tarde Major Vanessa boa tarde e representando a Polícia Federal o Diretor Delegado Regional Alessandro Marcel Lopes boa tarde Delegado Alessandro olá boa tarde Thaís boa tarde Francisco lembrando que lembrando que as perguntas poderão ser feitas ao final das três apresentações pelo chat das redes sociais e serão respondidas após as três apresentações agradecemos por enquanto a saudação do Francisco e do Alessandro e vamos começar então com a Major Vanessa Peripoli e o tema ações de campo e combate aos crimes transfronteiriços Major Vanessa é subcomandante do 4º Batalhão de Polícia da área de fronteira da Brigada Militar com sede em Santa Rosa é graduada em Ciências Jurídicas e Sociais e em Ciências Militares e Defesa Social pós-graduada em Administração Policial Militar e em Docência do Ensino Superior Major Vanessa a senhora tem 15 minutos para sua apresentação então os meus cumprimentos a todos em especial as autoridades que prestigiam esse evento aos organizadores em especial ao Francisco a quem eu agradeço pelo convite cumprimentos a todos os palestrantes que já se manifestaram e que irão se manifestar e também aos produtores e toda a comunidade interessada no assunto então segurança pública também é tem essa área né tem esse essa nuance né então eu gostaria de compartilhar um pouquinho com todos os presentes a experiência e a atuação da Brigada Militar em especial do nosso batalhão com relação então aos delitos transplanterísticos em especial relacionados então com a nossa segurança sanitária do rebanho do nosso dado então próximo por gentileza então o quarto batalhão de polícia de área de fronteira só para contextualizar Brigada Militar atua desde sempre em delitos dessa natureza o contrabando o descaminho e principalmente claro o nosso grande foco que é tráfico de armas drogas é algo bem presente aqui na nossa fronteira entretanto aproximadamente em 2005 começou a se trabalhar essa nossa natureza de fronteira e então começamos a a conversar dentro da Brigada Militar e também com outros órgãos sobre questões que são peculiares da nossa região enquanto fronteira então a partir dessa época passamos a nos denominar Batalhão de Ar de fronteira e temos começamos a produzir uma doutrina em torno dessa nossa atuação reconhecendo que a nossa fronteira é um pouco diferente da fronteira da região oeste do Rio Grande do Sul que é uma fronteira basicamente seca nós temos o rio nós temos também comunidades muito próximas nós temos uma grande população de velhinha e todo esse movimento de fronteira acaba muitas vezes mascarando os delitos e facilitando esses delitos a nossa área como mais adiante eu vou expor nos slides ela também tem muitos portos nós demoramos assim eles se criam muito mais rapidamente do que nós conseguimos até mesmo tomar conhecimento porque é natural da comunidade de velhinha e alguns acabam se utilizando desses portos para esses delitos o próximo próximo o próximo pode passar o slide para a gente ler avançou um pouquinho tá mas então essa é a nossa característica da fronteira né então como vocês podem ver um pouco aqui abaixo está a nossa linha de fronteira do Rio Grande do Sul a Argentina então são poucos quilômetros né em linha reta e por estrada chega a 100 120 quilômetros e nós já chegamos no Paraguai e essa permeabilidade da nossa fronteira para os mais variados delitos então ela acaba nos demandando muita atenção e essa atuação integrada quanto mais força policiais e de segurança do Brasil da Argentina do Paraguai dos estados vizinhos e até mesmo com o Uruguai embora a nossa área não vá até até o Uruguai acaba muitas vezes acabamos assuntos pertinentes acabam vindo à tona né então essa nossa característica aqui nós temos o Rio Uruguai e o Rio tem alguns locais que ele é bastante estreito de que a vegetação então acaba escondendo esses portos e é por onde muitas vezes entra e sai então historicamente nós temos um fluxo de entrada e de saída de vários produtos principalmente de contrabando e de caminho no momento pela situação nós temos uma maior entrada né quando falamos de rebanho de gado nós temos nos últimos anos uma maior tentativa de entrada desse rebanho do que de saída pelo momento político e econômico que vivenciamos mas então essa nossa permeabilidade então ela gera uma série de transtornos para toda a população digamos assim nós temos a nossa cidade são 20 municípios na nossa área o comando regional fronteira noroeste são 56 municípios e eles tem um policiamento basicamente urbano e quando rural um rural direcionado para algumas atividades específicas então é muito difícil que nós tenhamos guarnições de prontidão em pontos que seriam pontos críticos pontos mais sensíveis por isso que então iniciando lá em 2005 se fortalecendo fortalecendo 2010 2011 nós passamos a atuar com patrulhas específicas chamamos de patrulha de fronteira hoje nós estamos com ela embarcada dentro da operação órgão do programa religião do Ministério da Justiça então nós temos uma composição de uma de uma equipe de agentes de inteligência normalmente a dois agentes e uma patrulha ostensiva normalmente a quatro policiais eles atuam de forma integrada e dedicada aos delitos transconterísticos então eles têm todo esse cuidado se desvinculando das suas funções originais e acabam então cuidando mais dessas questões de fronteira como são 170 quilômetros que só o nosso batalhão tem imagina os outros são aproximadamente 170 quilômetros então fica um tanto quanto difícil nós termos uma atenção em todos os pontos mas através da atividade de inteligência integrados com as outras forças integrados com a comunidade a comunidade rural é uma grande conta de informação porque sabe o que acontece de estranho nas suas propriedades e na vizinhança então nos repassos as informações e nós então tentamos monitorar toda a movimentação que de alguma forma possa ser estranha as atividades cotidianas e essas patrulhas então têm feito esse trabalho e com certeza referente especificamente direcionadamente a questão do rebanho a atuação conjunta com a Secretaria da Agricultura e da Inspeção Veterinária é essencial pelo conhecimento técnico pelas informações que o senhor nos traz e acompanha então essa atuação integrada tem sido exemplar e tem sido de grandes frutos não só referente às questões do rebanho em si e nem só de segurança pública como um todo mas sim especificamente nesses fatos o próximo então aqui eu tenho alguns pontos sensíveis que foram flotados na nossa fronteira e são especificamente da nossa área então são pontos que envolvem a geografia do terreno a distância que esses locais ficam dos povoados embora tenhamos muitos povoados nós temos alguns locais que são mais distantes então facilita essa atuação também nós temos também algumas propriedades que fazem vizinhança com esses locais então nós temos que sempre ter o conhecimento para verificar se existe essa produção se esse gado que está nesse local é legítimo se ele realmente tem como estar ali ou não então nós sempre trabalhamos levantando as informações e repito a presença dos técnicos é extremamente importante outra característica pode passar o próximo por favor outra característica é a nossa malha viária então ao mesmo tempo que nós temos uma grande lina de fronteira com todo esse acidente geográfico que nos permite várias formas de acessar nós temos uma malha viária composta de vias de sinais que é como são muito povoados então essa malha ela é muito muito ampla tem vários desvios vários caminhos de interior e que todos acabam cruzando com essas várias rodovias que estão botadas e acabam dando uma vazão muito rápida e de muitas formas então mesmo que nós tenhamos a informação de uma suspeita de um gado entrando em determinado local nós não não temos uma rota óbvia para esse gado ser escoado e chegar a algum outro determinado local então nós temos que nos desdobrar e monitorar se não conseguimos atuar diretamente na linha de fronteira nós acabamos tendo que nos desdobrar e fiscalizar todas essas possíveis rotas então para a comunidade que está nos assistindo é extremamente importante quando verificam algum movimento estranho que possam dizer da característica do veículo caminhão que foi que era e para que lugar foi para que destino para que direção que ele foi porque isso nos ajuda muito passou aqui na frente da linha da propriedade tal em direção a tal local nós já conseguimos reduzir as possibilidades de por onde esse gado pode estar participando falando agora especificamente do gado entretanto vale para qualquer outro delito dessa natureza a próxima por favor então o nosso batalhão tem atuado então com esses policiais dedicados na operação horos e pegam vários delitos e pegam também casos específicos do rebanho que envolvem o nosso rebanho essa atuação então nós podemos destacar ações de polícia que resultam em atuações conjuntas que é a nossa nosso foco aqui na operação horos sentinela quando eu preciso deslocar tirar o meu policial do serviço cotidiano urbano eu acabo perdendo muito tempo e muitas vezes eu posso até perder a própria abordagem então se eu já tenho a equipe dedicada que é o caso que tivemos assim uma grande atuação até a retenção se nós temos essa equipe dedicada é muito mais fácil para ela sair do local da inspeção e atender uma emergência que tenha essa mesma natureza e ressalto então que essa essa atuação do conjunta para nós é muito importante o próximo a senhora tem quatro minutos major sim já está encerrando então modos operantes como já já comentei basicamente é a questão do passando nos portos é normalmente o boi então em pé normalmente é boi vivo nós também temos apreensões de produtos decorrentes né pode passar o próximo se puder é o próximo que é o vídeo né então nós temos algumas ações aqui aqui é uma imagem dos portos como ele fica a mangueira né como ela fica escondida na vegetação como é difícil nós conseguimos essa imagem né então basicamente nós conseguimos através de drone né quando não temos apoio do aéreo o próximo e se se é possível acionar o vídeo então aqui nós podemos observar se o começo foi em novembro do ano passado então que foi o acompanhamento do gado passando então a atravessão do rio essa ação então foi em conjunto também nós tínhamos a informação e conseguimos posicionar para fazer a captação dessas imagens então enquanto vai terminando o vídeo eu já vou encerrando aqui a minha participação agradecendo novamente essa oportunidade dizendo que não temos não podemos ter barreiras nós temos uma fronteira mas nós não podemos ter barreira então para essa nossa atuação e é através da nossa atuação conjunta que nós vamos conseguir organizadamente se não conseguimos terminar com esses precisamos pelo menos reduzir a um quantitativo que fique totalmente absorvido pela comunidade coloco a brigada militar inteiramente à disposição de toda a comunidade gaúcha e também a polícia militar de outros estados através do telefone de emergência 190 muito muito obrigada a todos muito obrigada major Vanessa Peripoli que continua com a gente aí até o final das demais apresentações deste primeiro painel para ouvir as perguntas dos internautas que estão participando desse segundo fórum estadual de vigilância para febre imediatamente passamos a apresentação do delegado Alessandro Marcial Lopes com o tema crimes transfronteiriços e as implicações legais lembrando que após todas as apresentações do primeiro painel faremos uma rodada de perguntas e respostas com palestrantes Alessandro Marcial Lopes é formado em direito pela Fundação Atila Taborda com especialização em direito processual penal pela Escola Paulista de Magistratura e mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul atualmente delegado diretor regional de investigação e combate ao crime organizado no estado já foi chefe da delegacia da Polícia Federal em Santana do Livramento e chefe do núcleo de inteligência da superintendência e da representação regional da Interpol no Rio Grande do Sul também atua como professor de pós-graduação em gestão estratégia e planejamento em fronteiras do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras do IDESP na área da pesquisa trabalha com crimes transfronteiriços Delegado Alessandro muito boa tarde o senhor tem 15 minutos para sua apresentação Olá boa tarde boa tarde a todos quero agradecer o convite a participação muito nos honra estar participando do fórum agradeço na pessoa do Francisco Lopes que encaminhou o convite com o qual a gente já tem uma relação próxima de estar conversando troca de informações com o mapa também então isso aí é importante para esclarecer e para ainda aproximar mais as relações que a Polícia Federal tem e do que ela pode auxiliar no combate da fitosa que é algo extremamente importante para todo o país para a nossa economia para as nossas exportações para o comércio enfim e um trabalho como foi demonstrado já que vem sendo realizado com muita exigindo muito de todos os envolvidos para que a gente possa definitivamente erradicar a febre fitosa nós estamos aqui na Polícia Federal acompanhado do superintendente regional delegado Aldronei está acompanhando também o evento e a gente está à disposição para quaisquer esclarecimentos vamos falar rapidamente da estrutura da Polícia Federal de como ela funciona para aquilo que possa também auxiliar aos órgãos que trabalham nessa área e bem como também o cidadão que precisa na hora de procurar a Polícia Federal e de como a gente trabalha e logo em seguida a gente vai falar de três crimes que são os crimes daqueles com maior incidência em relação a esse tema vou pedir para passar adiante o slide pode passar aqui então é na sua estrutura da superintendência regional nós temos uma delegacia regional executiva que cuida da parte de polícia administrativa registro de armas passaportes e controle migratório que é feito nas fronteiras temos uma delegacia de combate ao crime organizado que cuida da parte de polícia judiciária em todo o estado aqui em Porto Alegre com as delegacias locais e mais as delegacias do interior temos um setor de inteligência policial e nesse setor nós temos as atividades desenvolvidas de inteligência e também a Interpol que é uma ferramenta extremamente importante no combate a esse tipo de crime porque os crimes transfronteiriços ao contrário de um crime transnacional de um crime internacional ele é um crime que se desenvolve na fronteira na região de fronteira isso por duas vezes significa se constitui numa barreira para os órgãos oficiais combaterem a criminalidade e uma BNS àquele que pratica o crime mas com a Interpol a gente tem hoje condições de buscar informações de localizar alguém que está no exterior repatriar essa pessoa cumprir mandado de prisão então é uma importante ferramenta no combate aos crimes transfronteiriços temos o setor técnico e científico que realiza a perícia e depois temos as delegacias situadas no interior do estado pode passar por favor essas delegacias na capital temos delegacia fazendária que é a delegacia que cuida dos crimes de contrabando e descaminho basicamente tem uma série ela tem uma competência residual mas tem uma série de outros crimes mas basicamente contrabando e descaminho é um crime que faz parte da DELEPAS temos a delegacia DELECOR que combate crime de corrupção e crimes financeiros que muitas vezes também tem uma relação com esse tipo de crime notadamente os crimes financeiros já que eles acontecem na fronteira temos DELEMAP que é a delegacia voltada aos crimes ambientais e depois delegacia institucional de defesa ao patrimônio entorpecentes e previdenciário pode passar essas são então as delegacias do interior temos delegacia em Jaguarão Chuí Bagé Livramento Uruguaiana São Borja e Santo Anjo essas são as delegacias que estão na faixa de fronteira sendo que Bagé Livramento e Santo Anjo elas tem portos avançados de controle migratório em Bagé tem um posto avançado em Aceguá Quaraí relacionado o posto que está vinculado a Santana Livramento e os postos de Porto Maué Porto Xavier que estão relacionados à delegacia de Santo Anjo pode passar aí então no mapa para que a gente possa ver as delegacias e esses postos de controle migratório pode passar bom os crimes a gente tem uma série de crimes transfronteiriços mas relacionados ao tema diria que descaminho contra a banda e abjato são os que tem maior interesse embora esses crimes como foi dito muitas vezes eles tem relação com outro crime às vezes esses crimes são praticados por organizações criminosas são praticados com lavagem de dinheiro com crime financeiro com crime de corrupção então há um vínculo mas de certa maneira aqueles que estão diretamente ligados à importação principalmente de ser movente de maneira ilegal são descaminho contra a banda e abjado pode passar por favor então a gente começa falando do crime de descaminho o crime de descaminho e o crime de abjado e o crime de contrabando são crimes basicamente relacionados à importação a uma importação irregular no descaminho que é do artigo 334 a gente tem a importação de uma mercadoria de um bem que essa importação ela é admitida o problema é que essa importação se faz sem o recolhimento do tributo então toda importação ela demanda ou uma declaração ou o pagamento ou recolhimento de um tributo que incide nessa importação quando se faz essa importação sem o recolhimento do tributo sem a declaração devida a pessoa vai estar sujeita então a uma pena de um a quatro anos de reclusão pode passar a gente vai fazer agora a leitura aqui do parágrafo primeiro que ele põe nessa mesma condição não só aquele que está importando ou seja aquele que passa a fronteira com essa mercadoria mas ele também inclui pessoas que de alguma maneira não fizeram essa importação mas que estão envolvidas e estão sujeitas à mesma pena que é aquele que compra aquele que mantém em estoque ou depósito e esse bem que foi importado regularmente então diz o código penal encorre na mesma pena quem vende expõe a venda mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem então quer dizer o seguinte também comete o crime de descaminho não só aquele que trouxe essa mercadoria que trouxe esse bem esse material mas também aquele que comprou que recebeu receptou um determinado bem que foi descaminhado ou seja importado de maneira irregular pode passar aplica-se a pena em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo marítimo ou fluvial então a gente tem aqui uma diferença já de fronteiras até como foi apresentada pela major agora anteriormente nós temos na fronteira com a Argentina uma fronteira que existe uma separação fluvial então nós temos um rio como um óbvio a importação e na fronteira com o Uruguai nós temos uma fronteira que grande parte dela é terrestre é por divisor de águas ou seja não há rio separando essa fronteira então isso aí muda um pouco também a forma da prática de crime então é importante a gente atentar que um crime que é praticado pela fronteira com a Argentina em tese ele é um crime cuja pena pode ser aplicada em dobro se foi praticado utilizando o transporte fluvial como foi mostrado agora anteriormente na imagem na apresentação da major pode passar por favor no descaminho a competência é federal ou seja a competência para julgar esses crimes é da justiça federal e a competência para investigar os crimes é da polícia federal então a gente tem uma figura que esse crime tramita em esfera federal o crime de descaminho se ele for praticado na figura do caput ele é afiançável ou seja é possível que na delegacia seja paga a fiança tem uma característica também outro elemento importante do crime de descaminho é a possibilidade de reconhecimento da insignificância do crime ou seja pode ser que esse fato ainda que ele seja crime na lei a justiça considere que isso não é um fato criminoso por quê? porque aplica o princípio da insignificância considera que ele não é importante o suficiente para mover toda a máquina penal a justiça penal como regra nos crimes de descaminho a justiça o STJ o STF coloca como base para a consideração do descaminho um valor de mercadoria em 20 mil reais em 40 mil reais porque isso significaria o pagamento de tributos na ordem de 20 mil reais então a rigor mercadorias no valor de até 40 mil reais tratando-se de crime de descaminho em regra uma regra geral em regra seria considerado insignificante portanto não seria crime mas a gente vai falar agora de contrabando e já vamos tratar uma questão peculiar também relacionada a isso aí que provavelmente possa se aplicar a situação de importação irregular de semoventes próximo contrabando contrabando então é uma situação também relacionada a importação ou exportação no caso a gente está falando só de importação de mercadoria proibida ou seja trazer para território nacional uma mercadoria cuja importação é proibida aí a gente incide então no crime de descaminho de contrabando que é uma pena maior uma pena de dois a cinco anos pode passar importante agora esse trecho dos incisos que no inciso 13 ele diz o seguinte quem reinsere território nacional a mercadoria brasileira destinada à exportação quem vende dispõe a venda mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em prefeito própria ou lei no exercício de atividade comercial industrial mercadoria proibida pela lei brasileira eu acho que o inciso foi inserido errado pode passar por gentileza pode retornar por favor retorna mais uma tela que onde era pra ser inciso 2 foi colocado 3 que a grande importância que tem aí que também é considerado contrabando uma importação de mercadoria que dependa de autorização de licença para importação então se a gente tem um determinado produto um determinado bem que ele não é proibido mas que depende de um desembaraço depende que haja autorização de um órgão competente isso será considerado contrabando então a mercadoria a importação de carros por exemplo não dá pra importar carros sem se fazer um procedimento na Receita Federal pra importação desse veículo que é um procedimento próprio de autorização se for feito isso sem essa autorização a gente então passa a incidir em contrabando e aqui então é algo extremamente importante principalmente nesse tipo de crime porque a rigor tudo aquilo que não for proibido ou que não tenha esse procedimento vai ser considerado descaminho então ocorre que se houver uma necessidade de autorização se houver a necessidade de um registro e essa importação for feita sem respeitar essas autorizações a gente incide em contrabando mas o mais importante é o seguinte quem vai dizer o que é necessário para essa importação é o órgão de fiscalização então a gente vai ter aí vai depender da Secretaria da Agricultura vai depender do Ministério do Mapa do Ministério da Agricultura e Pecuária que diga que é um procedimento de importação e agora falando de gato especificamente que é um procedimento próprio pra importar isso aí porque a rigor se não há informação do órgão de fiscalização a gente vai ter uma incidência em descaminho então numa situação flagrancial num momento de flagrante é possível que naquele primeiro momento se não for dado pelo órgão de fiscalização já o procedimento e a negativa de que a importação daquele daquele bem não atendeu isso será capitulado como descaminho então vai depender muito da situação apresentada no momento do flagrante a gente ainda não tem uma jurisprudência formada em relação à importação de gato formada que eu digo é sedimentada assim que não haja dúvida nós temos uma outra uma outra questão também importante nessa nessa importação que é o que diz respeito às situações em que aquilo é nocivo de alguma maneira à saúde humana já houve manifestação do STF em relação aos cigarros cuja importação não é proibida mas que aquilo há um risco de tal maneira à economia e à saúde humana que ele considera a importação de cigarros contra a banda então depende da maneira em que deve ser interpretada pelos tribunais Oi Thaís está encerrando meu tempo? Daí ele dá um minuto Então tá bom a gente já passa para a gente tem esse crime também como competência federal e nesse crime não cabe fiança em sede policial e com relação à insignificância o tratamento já não é esse de 40 mil reais mas algo realmente seja ferido que se trata efetivamente de algo insignificante vou pedir para passar para o próximo slide aí a gente tem agora o abgiato o abgiato é o furto de gado e aí teve uma redação bem recente que trouxe que aumentou a pena quando se trata de ser moventes e é o crime de abgiato pode passar? É um crime de competência estadual ou seja ele é julgado pela justiça estadual ele é investigado pela polícia civil e existe uma peculiaridade que não tira essa condição de competência estadual dele às vezes a gente tem situação é muito comum no Uruguai na fronteira com o Uruguai o peculato perdão o abgiato praticado de maneira transfronteiriça ou seja o gado é subtraído de um país e levado para o outro país esse caráter transnacional transfronteiriço não é suficiente para transferir a competência para a esfera federal continua sendo estadual embora o risco seja muito grande porque mesmo numa situação dessas de abgiato transfronteiriço inclusive às vezes o gado é carneado na fronteira isso é bastante comum e aí leva essa carne e ainda leva o risco de afetosa para o outro lado então se trata de um crime de competência estadual então é isso aí esperamos que a gente possa ter contribuído para o fórum vou passar rapidamente a palavra ao delegado Aldronen ao superintendente para fazer alguma observação colocação delegado Aldronen nos alinhando a tudo que foi dito gostaria de dizer que eu assumi na segunda-feira a superintendência já trabalho há 15 anos aqui na superintendência mas como superintendente assumi na segunda-feira estamos nos alinhando a todos os órgãos de controle de segurança pública e os demais órgãos de fiscalização nos irmanando nessas bandeiras todas e essa é mais uma que a gente que a Polícia Federal vem sendo parceira dos demais órgãos queria basicamente isso tá certo muito obrigada delegado Alessandro delegado Aldonen bem-vindo a sua nova função aí na superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul um grande trabalho pela frente vamos continuar mais fundo aí porque agora temos a terceira palestra deste painel que é com o Francisco Lopes agradecemos então o delegado e passamos ao programa Sentinela um Francisco Lopes que é graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem pós-graduação em Gestão da Segurança de Alimentos pelo SENAC e Mestrado Profissional em Alimentos de Origem Animal pela UBS atuou na iniciativa privada de 2011 a 2014 na área de bovinocultura de leite desde 2014 a Fiscal Estadual Agropecuário onde atuou na sessão de controle de trânsito e quarentena e divisão de controle e informações sanitárias atualmente também é coordenador dos programas Sentinela e Guaritas Francisco bem-vindo boa tarde você tem 15 minutos para sua apresentação boa tarde Thais obrigado pela introdução quero saudar primeiro os colegas do Ministério da Agricultura os colegas da Secretaria da Agricultura ao delegado Alessandro parabéns pela palestra a Manjora Vanessa também excelente palestra as entidades representativas da cadeia pecuária e ao produtor rural que a gente se referencia bom vou falar um pouco sobre o programa Sentinela é um programa de vigilância sanitária animal de fronteira pode passar ele tem o seu a sua o seu objetivo cobrir dar um suporte de fiscalização agropecuária cobrindo a extensa área de fronteira internacional mitigando o risco de introdução de animais suscetíveis a febre aftosa principalmente e difundir informações e medidas de biosseguridade próximo o programa ele foi dividido então nessa área de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai e com a Argentina em quatro blocos de atuação dois com cada país atingindo uma população bovina média de mais de 4 milhões e meios de bovino e em 59 municípios isso daí equivale a mais de 30% da população bovina no estado está concentrada nessa região bom o programa sentinela ele tem 12 equipes que atuam de forma escalonada nesses blocos pode passar bom as atividades da Secretaria da Cultura na região de fronteira eram anteriormente atividades locais que eram de demanda das unidades locais então eram desordenadas em espaço e tempo e tinha dificuldade de operacionalizar com outros órgãos a conciliação de pessoal interno nosso e dos órgãos de segurança e defesa próximo um dos grandes diferenciais então do programa que iniciou em junho de 2020 em julho de 2020 foi a expansão da capacidade da atividade a ligação institucionalizada com os outros órgãos de segurança e também de defesa e o departamento de defesa agropecuária com equipes com perfil para atividade comprometidas com o objetivo do programa um outro diferencial foi a instituição do programa sentinela como decreto do estado então ele vira um programa de governo pode passar trazendo aqui rapidamente alguns resultados esses são resultados referentes a seis meses da atividade do programa em 2020 foram fiscalizados mais de 20 mil bovinos atuado ali desse total de 20 mil bovinos 20% estavam com alguma irregularidade e dentre as irregularidades fiscalizadas 1,7 mil em torno de 30% dessas irregularidades eram casos de bovinos criados em estradas vicinais é um chamado gado de corredor isso foi uma iniciativa de combate bastante forte no início do programa e era um costume corriqueiro na região sul do estado principalmente na fronteira com o Uruguai na fronteira da Argentina nós encontramos uma realidade diferente não existia gado de corredor porém se deparamos com muitas ações de contrabando de bovinos e essa houve muitos flagrantes eu vou depois mostrar algumas algumas imagens então complementando né nós desse total de animais irregulares né mais de 5.300 bovinos em 2020 foram encaminhados definitivamente para abate sanitário 121 animais que foram comprovadamente animais que não haviam origem comprovada por parte dos seus responsáveis grande parte disso foi na região de fronteira com a Argentina desses casos de contrabando de animais percorremos ali quase 40 mil quilômetros somente em estradas vicinais com as duas equipes foi feita uma educação sanitária para mais de 2.300 pessoas nessa região fiscalizado mais de 140 propriedades pode passar então além de bovinos foi fiscalizado ovinos né um número bem reduzido 4.300 bovinos e ainda um pouco de equinos foram fiscalizados durante a atividade equinos abatidos tivemos dois mesmo caso também de contrabando contrabando de equinos foi feito pra gente de 2 equinos e foram encaminhados para abate sanitário pode passar o próximo slide é um vídeo que a major já colocou que é do contrabando feito com um caiaque da argentina para o vento do sul podemos passar para o próximo esse é um vídeo feito pela secretaria quando deu o play ele ficou lateralizado é um é um vídeo de baixo de uma dessas mangueiras que são colocadas próximo ao rio então pode se verificar que esses contrabandistas eles fizeram uma estrutura propícia para fazer o carregamento dos animais então eles atravessam o rio e ali já tem uma mangueira com um embarcador na sequência do vídeo ele chega a esse corredor chega até a barranca do rio pode ver que o corredor está bastante devastado não há vegetação que é uma uma utilização frequente do caminho pode pode passar então desses animais de escaminho alguns deles ainda tinham presentes os bótons às vezes os brincos de rastreabilidade da Argentina a Argentina ela tem esse controle de rastreabilidade e alguns a gente conseguia fazer a fiscalização antes mesmo dos contrabandistas arrancarem ficando comprovada o crime e a origem realmente daqueles animais era da Argentina nos outros casos que a gente não conseguia essa comprovação se faz a verificação de saldo declarado do produtor e a categoria da faixa etária se o animal se o produtor possui ou não aqueles animais no seu saldo declarado se ele não possui ele teria que comprovar a origem e algumas algumas vezes não existe uma comprovação possível e os animais são apreendidos encaminhados para o ato sanitário próximo acima anterior este aí outra questão que nos auxiliou muito na atividade nós temos uma parceria com a Universidade da Carolina do Norte que faz nos propiciou um estudo um uso da tecnologia no nosso cadastro de bovinos e conseguimos fazer algumas análises de rede e nós conseguimos verificar de 2020 para 2021 que a movimentação dessas propriedades focos da fronteira tinham algumas coisas em comum com propriedades que não eram de fronteira então vocês podem ver que o mapa à direita é uma propriedade vermelha é a propriedade que recebe animais de todo o estado porém os pontos verdes é o envio de animais a gente pode verificar que essa propriedade não só recebia como enviava para a fronteira justamente para propriedades alvos e aí nós começamos a entender que eles faziam o envio fictício faziam a guia de trânsito animal para dar saldo em papel para essas propriedades na fronteira que faziam contrabando e assim que os animais chegavam na fronteira eles já estavam legalizados no saldo do contrabandista que depois já faziam o repasse dos animais próximo aqui são os resultados de 2021 nós tivemos uma redução drástica de atividade nos meses de março abril e maio devido à pandemia da covid-19 que chegou no limiar de bandeira preta em todo o estado tivemos algumas equipes que positivaram para a covid então nós tivemos que reduzir as atividades ostensivas do programa sentinela mas as atividades de vigilância e atendimento a denúncias continuaram sendo feitas localmente então vocês podem verificar no ano de 2020 nós fiscalizamos mais de 20 mil bovinos e no ano de 2021 nesse primeiro semestre que o ano concluiu apenas 3.670 animais por outro lado foram feitos abates sanitários em 2020 de 121 animais e agora em 2021 nós já fizemos abates sanitários de 272 está terminando o tempo Teres? tem 5 minutos está ok tranquilo então nós chegamos nesse número de 272 animais utilizando-se de atendimento a denúncias e uma inteligência de serviço aperfeiçoada próximo bom atividade de ovinos foi bastante reduzida e equinos também podemos passar para o próximo então em 2021 nós continuamos encontrando algumas situações de animais com brinco um bóton da Argentina porém reduziu drasticamente os contrabalhistas começaram a verificar a nossa metodologia e já fazer a retirada desses brincos a maioria das vezes antes mesmo deles chegarem no estado do grande do sul no lado esquerdo é um sistema do Senasa na Argentina onde comprova a origem do animal inclusive qual propriedade que ele foi retirado nós verificamos também que algumas movimentações não se restringiam apenas ao estado do Rio Grande do Sul mas verificamos o trânsito para outros estados como São Paulo e até mesmo Goiás de animais que supostamente foram contrabandeados animais que nós pegamos em atividades e que não houve a comprovação de origem próximo bom outras atividades de fiscalização de trânsito foram verificados nesse exemplo vocês podem verificar no fundo são animais bovinos bem mais velhos até pelo tamanho das aspas dos animais e acompanhava esses bovinos essa GTA com essa categoria na GTA existe a categorização dos animais e vocês podem ver que existiam ali vários animais de 0 a 12 meses e de 13 a 24 meses isso são terneiros são animais novos e que facilmente não são confundíveis com animais tão velhos essa GTA estava guiada para abate e estabelecimento de abate federal e aí nós verificamos que alguma inconsistência havia os animais foram apreendidos e nós fizemos verificamos que aquele abate de animais que não estava abatendo a faixa etária com a carga estava sendo abatido e não estava sendo notificado então nós fizemos um trabalho com o serviço de inspeção federal alertamos o que estava ocorrendo no estado e a partir daí nós começamos a receber uma enxurrada de notificações e enxurrada de abates sanitários desse tipo de animais diminuindo daí o escoamento desses animais fazendo essa atividade em parceria com o sistema de inspeção federal próximo aqui foi uma atividade em frigorífico de inspeção municipal encontramos animais sem a guia de trânsito animal nas mangueiras os quais foram encarnados também para abate sanitário e foi feito um trabalho de educação sanitária na região próximo então a situação em 2021 houve um aumento significativo de denúncias e apreensões a análise de rede e o trabalho de inteligência em parceria com os órgãos de segurança foi um diferencial nos resultados chegando a 272 abates sanitárias em 2021 nós conseguimos fazer o flagrante junto à polícia federal e é o início de investigações também na escala federal o que deu um grande diferencial para o programa próximo então os resultados totais mais de 25.900 bovinos fiscalizados nesse menos de um ano de programa sentinela e quase 400 bovinos sem origem ou comprovadamente contrabandeados abatidos sanitariamente próximo aqui o ovinos fiscalizados pode passar o resultado desses animais abatidos sanitariamente eles são encaminhados para estabelecimento de abate oficial ocorre a desossa dos animais e devido o osso ser um um local de concentração de vírus da febre afetosa caso houvesse então os animais são desossados em estabelecimentos sob inspeção e essa carne desossada é destinada a doação para entidades beneficentes são mais de 10 toneladas de carne bovina desossada que foi já feito doação devido a essas apreensões do departamento próximo fazendo um balanço rapidamente então de investimento e resultados do programa em 2020 houve um investimento mais robusto de material investimento no programa e diárias que somaram quase 250 mil reais e o total de infrações e perda por esses contrabandistas pelo abate sanitário dos animais somou mais de 1 milhão e 100 mil reais em 2021 o investimento robusto já tinha sido feito em 2020 foram apenas 22 mil reais de gastos em diárias principalmente e as infrações e apreensões somando aí quase 1 milhão e 700 mil em prejuízo em infrações próximo bom dito tudo isso qual é o próximo passo a situação cambial entre a Argentina e o Brasil ela é está bem favorável para forçar o contrabando para o Rio Grande do Sul nós temos que defender um estado sanitário diferenciado como disse o Gedeão Pereira nós estamos no topo e quais são as medidas estratégicas que podem ser tomadas nós já temos atividades de inteligência temos que aperfeiçoar temos aproximação entre as instituições que tem que seguir aperfeiçoando a cada dia atividades de defesa sanitária o aumento da educação sanitária análise de risco tudo isso nós temos e temos que aperfeiçoar sempre todos os dias agora foi claro a necessidade de todas as equipes que fizeram atividades principalmente na região da fronteira da Argentina de ter um sistema de rastreadibilidade dos bovinos para que nós podemos possamos reforçar e ter a certificação de que aqueles animais realmente não são pertencentes ao rebanho gaúcho e devem ser retirados dali então essa é uma ferramenta que o serviço entende que seja essencial para o trabalho na região Próximo Encerrou? Eu agradeço as entidades parceiras do programa Sentinela e muito obrigado Obrigada Francisco já fica com a gente aí na tela pedimos o retorno então do delegado Alessandro e da major Vanessa para a gente começar com as perguntas dos internautas enquanto isso ia saudar a participação aí nas nossas transmissões do pessoal de Santiago integrante do grupo técnico de educação sanitária Tenente Portela Jaguarão os veterinários do serviço veterinário oficial aqui da secretaria que nos acompanham também pelo YouTube e pelo Facebook pessoal de Rio Grande de Brasília Frederico Westphalen as cooperativas que nos acompanham também através dessa transmissão Santo Ângelo na Prefeitura Municipal e também uma outra audiência internacional além do pessoal do Ministério da Agricultura do Uruguai direto da Carolina do Norte nos Estados Unidos o professor Gustavo Machado que faz parte desse convênio que já foi mencionado aqui será posteriormente mencionado também pelo presidente do FUNDESA Rogério Queiro todos os apostos aí podemos começar com as perguntas dos internautas a primeira pergunta que a gente recebeu no YouTube foi da doutora Eliana Renúncio que aliás é coordenadora do grupo da comissão de coordenação do grupo de estados do bloco 5 doutora Eliana Renúncio pergunta ao doutor Francisco Lopes ou ao a major a Vanessa ou ao doutor Alessandro se temos alguma programação de atuação conjunta com os demais estados do bloco 5 agora que o estado sanitário é o mesmo e complementou ainda se não temos essas ações seria interessante a integração dessas ações de fiscalização levando em conta essa questão transfronteiriça acho que cada um pode responder um pouco né Francisco de repente começando contigo tá fechado fechado o áudio do Francisco perdão agora sim Eliana além do programa sentinela nós estamos iniciando agora no ano de 2021 o programa Guaítas que tem atividades na região de divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina não existe ainda realmente atividades integradas entre os dois estados é uma questão que já foi comentada em algumas reuniões de bloco e acredito que esteja realmente na hora da gente começar a trabalhar de forma conjunta assim Delegado Alessandro pode complementar também como é que funciona né delegado essa integração entre os estados no que diz respeito às questões transfronteiriças é a gente não tem integração com outros estados é claro que a polícia federal como uma instituição que é única a gente tem a gente mantém relação com outros estados mas muito pontual no que se tange no que se diz respeito a determinada apuração enfim alguma troca de informação que se faz necessária aqui no estado a gente está deu início no ano passado esse ano a uma integração maior com os outros órgãos tivemos uma aproximação em secretaria da agricultura tivemos uma reunião recente no mapa com todas as delegacias de interior então acho que essas ações coordenadas e integradas são extremamente importantes com a brigada militar a gente já tem um relacionamento muito próximo nossa parceira e várias atuações são feitas em conjunto e a criminalidade já tem que ser combatida sempre de maneira integrada é extremamente importante major Vanessa a brigada militar tem alguma integração alguma conversa com as polícias militares nessa área de fronteira e nos outros estados do bloco na região sul sim nós fizemos há anos atrás nós tivemos várias operações integradas principalmente com Santa Catarina teve o caso do Paraná também mas principalmente Santa Catarina juntamente com órgãos da Argentina do Uruguai e do Paraguai então operações de grande sucesso só que elas demandam uma mobilização e o ano passado não teve nenhuma edição acredito que em muita função da pandemia hoje nós temos a atuação da operação dentro do programa vigia todos esses órgãos estão envolvidos brasileiros todos estão envolvidos e por mais que nós não estejamos fazendo uma operação integrada nós estamos em constante comunicação através da central lá no Ministério da Justiça e também pelos grupos do WhatsApp as boas práticas são compartilhadas os resultados também e até mesmo as informações sobre essas rotas e tudo mais entretanto a nossa a nossa natureza que é um pouquinho pontual então com relação a alterações que envolvem a fiscalização sanitária especificamente não temos nada exceto essas nossas realizadas aqui com os órgãos do Rio Grande do Sul e a obrigada major queria pedir uma complementação ao Francisco também porque o Francisco Lopes foi convidado a integrar né Francisco operações em outros estados também tendo em vista o destaque que o o programa Sentinela teve aqui na fronteira do Rio Grande do Sul sim nós tivemos um convite pelo Vige Fronteira para fazer algumas atividades em parceria com outros estados com organização do Ministério da Agricultura o Ministério ele tem organizado algumas operações através do Vige Fronteira e acredito que possa ser um braço ali para a gente fazer de repente essa operação no Rio Grande do Sul com parceria talvez de todo o bloco Santa Catarina e Paraná Tá certo então vamos aí a mais uma pergunta de internauta agora pergunta para a Polícia Federal vinda do Paulo Costa Ebsen na matriz de risco elaborada o aeroporto internacional Salgado Filho é classificado como risco baixo médio ou alto neste caso como é desenvolvida a ação de fiscalização por parte da Polícia Federal Eu não sabia informar agora na matriz de risco exatamente porque na nossa matriz de risco há uma infinidade de elementos ali que fazem parte do trabalho de fiscalização no aeroporto nós temos lá uma unidade no aeroporto uma delegacia que trabalha 24 horas plantão 24 horas e realiza o controle migratório e realiza também a fiscalização na área de segurança do aeroporto área de embarque cargas esse tipo de coisa temos também uma parceria com os outros órgãos do aeroporto receita federal também é um órgão que está lá todo o tempo visa enfim e aí as atuações são feitas ali essa fiscalização e eventual flagrante atuação de maneira na medida em que se faz necessário e a encaminhamento enfim funciona de maneira funciona 24 horas então vamos a última pergunta temos aí o segundo painel deste fórum para atender Wilson of Meister pergunta segundo relatos os brincos são retirados na passagem dos animais ainda na água quando os mesmos não tem capacidade de reação a retirada essa prática está sendo monitorada não sei quem pode responder essa pergunta acho que foi mais uma questão de observação o Wilson é integrante do programa Sentinela sobre a questão que as atividades de flagrar um animal com o brinco ou o bóton no Rio Grande do Sul está cada vez mais raro devido à expertise do contrabandista quanto mais a gente aperta para um lado eles têm a inteligência deles também trabalhando isso é a questão da necessidade de uma rastreadibilidade interna Ok tinha colocado aqui como a última pergunta essa do Wilson mas vamos fazer vamos prestigiar aí a pergunta do Rogério Ambrose que é do Idaron que também é um estado que alcançou a área livre de febre sem vacinação ele pergunta os bovinos apreendidos com os bótons de rastreadibilidade argentina foram produtos de furto ou compra? Pelo que tudo indica produto de compra não pelas denúncias pelo que a gente vê existe um preço do animal entregue no outro lado da barranca e um preço do animal entregue no lado de cá do rio então acredito que na maioria deles não seja casos de abjeato na Argentina até porque pelo rastreio muitos locais muitas vezes as propriedades de origem desses animais são de próximo da fronteira mas outras vezes não são já de propriedades bem dentro bem ao oeste da Argentina certo então muito obrigada Francisco encerramos agora o primeiro painel do nosso fórum estadual de vigilância para a febre após agradecemos a participação da major Vanessa do delegado Alessandro e do Francisco trazendo uma importante perspectiva e uma grande preocupação para a manutenção do estado sanitário que é a segurança de fronteira muito obrigada uma boa tarde a todos passamos agora ao segundo painel do nosso fórum estadual de vigilância para a febre aftosa um evento promovido pela Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural com apoio do grupo gestor do plano estratégico lembrando que você pode continuar participando mandando as perguntas no chat do YouTube do Facebook da Secretaria da Agricultura e também nos dizendo de onde você está falando já tivemos várias regiões do Rio Grande do Sul e também do país e até do exterior participando da nossa transmissão nosso tema agora é responsabilidade compartilhada e os nossos convidados são a representante da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil Lilian Figueiredo boa tarde Lilian boa tarde é um prazer estar aqui com vocês hoje prazer é nosso e também o presidente do Fundo Estadual de Desenvolvimento e Defesa Sanitária e Animal do Rio Grande do Sul Rogério Kerber boa tarde presidente boa tarde a todos um prazer em participar da programação lembrando então que as perguntas poderão ser respondidas pelo chat ao final dos dois das duas palestras deste painel vamos começar então pela representante da CNA Lilian Figueiredo que vai abordar o papel do setor privado na manutenção do estado sanitário Lilian é médica veterinária e mestre formada pela Universidade de Brasília especialista em grandes animais pela Universidade Estadual de Londrina atualmente é coordenadora de produção animal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e atua como ponto focal do setor privado brasileiro em importantes fóruns internacionais como no Comitê Veterinário Permanente do CONESUL CBP na Comissão Sul-Americana para a Luta contra a Febre Aptosa a COSALFA e na Assembleia Geral da Organização Mundial de Saúde Animal a OIE Lilian você tem 15 minutos para sua apresentação Obrigada Bom nosso dever aqui hoje é falar um pouquinho da importância do setor privado na manutenção do status nós tivemos um papel importante para conseguir retirar a vacinação de aftose agora é um papel ainda mais importante para nós produtores rurais conseguir manter o status sanitário do estado então vamos falar aqui um pouquinho agora sobre quais as necessidades que o produtor rural tem para conseguir auxiliar o estado a manter o seu status sanitário ok? Próximo, por favor Bom, o plano estratégico como o doutor Geraldo já falou no painel anterior foi elaborado e visando conseguir de fato erradicar a doença aqui no Brasil erradicar e retirar a vacinação da enfermidade é um plano muito completo foi muito estudado muito planejado para ser elaborado então ele tem vários pontos de apoio importantes que devem ser cumpridos como o doutor Geraldo falou também o Quale SV e todas as 42 as 42 ações que os estados devem cumprir para conseguir realmente trabalhar próximo, por favor e como o nosso país é muito grande também como todos já sabem foi dividido em blocos agora o bloco 5 deu uma mudada do que inicialmente era proposto o bloco 4 mas por uma questão de trânsito uma questão epidemiológica o Brasil foi dividido em blocos para a gente conseguir trabalhar diferentes status diferentes níveis de segurança de defesa sanitaria animal na erradicação da febre fitosa próximo por favor e o que a CNA vem fazendo desde o começo então do plano estratégico primeiramente nós conseguimos uma vitória muito grande para o setor que foi retirar a saponina da vacina a dose era muito alta da vacina exatamente por causa da presença da saponina saímos aí de 5 para 2 ml na vacinação isso diminuiu bastante o manuseio da vacina a incidência de abscessos que vinha prejudicando muito descarte dessas partes nobres da carcaça do animal por causa de abscessos então trouxe muito foi muito positivo o custo produtivo nós também temos acompanhado desde o começo da criação do plano todos os blocos então temos acompanhado as reuniões dos blocos como o doutor Geraldo falou que teve essa semana esse mês inteiro cada semana uma reunião nós estamos acompanhando para conseguir realmente verificar se os estados que estão avançando para a retirada se vão dar a segurança necessária que o produtor rural tem que ter então nós como CNA sempre apoiamos a retirada da vacinação desde que o órgão de defesa do estado e o ministério conseguissem realmente dar segurança para o produtor rural para ele ter confiança no trabalho e aí se sentir é mais seguro em retirar a vacina como proteção de seus animais então trocar a vacinação pela vigilância temos auxiliado também os estados e um ponto fundamental que é que é a criação dos fundos privados aí no Rio Grande do Sul vocês já tem um fundo mas muitos estados brasileiros ainda não tem ou os que tem realmente estão precisando fazer algumas adequações para de fato conseguir uma arrecadação que seja adequada para dar essa segurança aí não só sanitária mas uma segurança financeira para o produtor rural que é essencial também retirada da vacinação e participamos do grupo gestor nacional como o doutor Geraldo mostrou aquele gráfico na apresentação dele é um dos pilares aí do PNEFA é o grupo gestor nacional que é onde são tomadas as decisões macros as decisões macro do plano então nós como CNA representamos aí as federações de todos os estados nesse grupo nacional acompanhando exatamente a avaliação a evolução dos estados em 2020 em 2021 nós estamos sentindo aí a questão financeira tem prejudicado bastante a evolução do plano naqueles estados que ainda não retiraram a vacinação por uma questão de pandemia é entendível claro que a saúde humana nesse momento deve ter um recurso financeiro muito maior para a gente conseguir sair dessa fase que nós estamos vivendo participamos também de reuniões da OIE da COSALF do CVP exatamente para troca de informações com países que é fundamental para a gente conseguir manter também o nosso status sanitário nossa evolução pegamos aí exemplos bons não só para aftosa mas para diversas doenças de interesse brucelose, tuberculose peste fina clássica peste fina africana diversas enfermidades que são de interesse aqui da nossa pecuária nacional e estamos acompanhando também junto ao Ministério um fator principal para os estados que já retiraram a vacina e para aqueles para a nossa tendência em retirar a vacina de todo o Brasil em 2026 que é o banco de vacinas então a gente tem que ter doses de vacina disponíveis para uma uso emergencial em caso de foco então o Ministério nós estamos cobrando estamos trabalhando com o Ministério para a real efetivação do banco de vacinas próximo por favor bom, aqui o mapa acho que vocês já sabem está atualizado também agora do IE então vocês podem ver ali o Rio Grande do Sul Acre, Rondônia os estados que foram reconhecidos agora como livre de febre aftosa as regiões fronteiriças como bem dito no painel anterior continuam com vacinação mas são consideradas livres por mais que tenha vacinação e que não é o status do Brasil como o doutor Geraldo falou foi criado esse status a mais de livre com vacinação seria um passo anterior à retirada então nos dá um pouco mais de segurança e pelo que foi apresentado no painel anterior também a vigilância de fronteira está muito forte vocês estão fazendo um trabalho excepcional no estado para a gente conseguir impedir a entrada uma possível entrada da doença aqui no nosso país então esse mapa verdinho ao lado do nosso país é nos dar uma certa confiança e uma certa segurança de que o bloco como um todo está mais seguro ao contrário da África ali que vocês podem ver que está em cinza que nem estados sanitários tem próximo por favor então quais que são os papéis agora eu falei um pouquinho do que a gente tem feito para retirar a vacinação e agora que já retirou a vacinação aí no estado de Rio Grande do Sul e nos demais estados brasileiros qual que é o papel do produtor rural para conseguir então manter o status de livre sem vacinação de febre aftosa próximo por favor então primeiramente é importantíssimo que continuem participando das discussões locais no estado Rio Grande do Sul vocês tem uma federação muito atuante o doutor Gedeão que falou anteriormente ele é extrema extrema tem extrema conhecimento sobre o estado sobre a importância de retirar a vacinação de aftosa e quais os benefícios que tem trazido ao estado do Rio Grande do Sul então ele é um batalhador ele tem acompanhado junto conosco aqui na CNA todo esse assunto então ele tem participado das discussões passa para nós aqui feedback assessoria técnica também da Farsul da Farsul toda presente e auxiliando bastante temos também a questão do fundo privado como eu falei anteriormente vocês já tem um fundo privado no estado mas é sempre importante verificar se o recurso que tem hoje no fundo é suficiente caso ocorra algum surto da doença no estado então temos que fazer alguma reformulação nesse fundo quais as ações que a gente pode fazer para conseguir melhorar a arrecadação vai ter que fazer alguma alteração na arrecadação do FUNDESA ou o que realmente está lá hoje já é suficiente então esse é um papel que a gente tem federação o CNA fazer junto ao estado é verificar isso e propor soluções por exemplo seguro o seguro para o fundo tem alguns estados que já estão analisando contratar seguros do fundo que vai dar exponencial o recurso disponível em caso de emergência isso é uma segurança produtor então é nosso papel fundamental atuar junto ao estado para cobrar que o fundo realmente esteja pronto e com recursos necessários para quando o produtor vira necessário se vier a necessário claro manter as medidas de vigilância passiva talvez este aqui junto com o controle de trânsito seja um dos papéis fundamentais do produtor como eu disse anteriormente como panelista também o produtor rural está no dia a dia nós estamos no dia a dia na fazenda os nossos funcionários estão lidando com os animais no dia a dia então saber reconhecer a sintomatologia clínica saber reconhecer que o animal está um pouco diferente está com babando está com bolha está diferente do restante separar esse animal notificar imediatamente é importante a gente saber como notificar para quem notificar e o prazo necessário o quanto antes o quanto mais rápido melhor para conseguir que o órgão de defesa realmente consiga fazer esse papel porque se esperar uma vigilância ativa que não está no dia a dia da fazenda ou esperar chegar no frigorífico por exemplo para o abate é um percurso muito mais longo que pode ter contaminado outros animais no meio do caminho então a vigilância passiva é o principal ponto que a gente tem tanto que a gente troca fala que a gente está trocando a vacinação pela vigilância e da vigilância acho que a vigilância passiva é a mais importante que nós temos hoje para controlar uma possível entrada de febre aftosa dos estados que já conseguiram retirar a vacinação fundamental também a manutenção do cadastro no órgão de defesa no departamento de defesa agropecuária e do estado tanto para o saldo quanto para o cadastro atualizado para que esse acompanhamento consiga ser feito realmente efetivo respeitar as regras de trânsito então é importante que o produtor tenha sempre em mente que agora não pode mais comprar terneiros de estados que estão vacinando então esse trânsito está proibido o único trânsito autorizado para abate imediato então as regras de trânsito são fundamentais para a gente conseguir então cabe a nossa federação a nossa CNA capacitarmos o nosso produtor nesse sentido fazer a informação chegar na ponta e para isso nós finalizamos dia 31 agora um concurso de projetos de comunicação social que nós vamos aplicar aí o projeto vencedor a nível nacional exatamente para isso para fazer a comunicação chegar na ponta para o produtor rural saber o que não pode o que pode ser feito agora como comunicar a quem comunicar então essa informação de vigilância passiva de notificação de regras de trânsito tem que chegar na ponta e é nosso papel como CNA como federação e como produtor rural auxiliar na divulgação dessas notícias e capacitar como já disse os colaboradores tem que também estar ciente de sintomatologia clínica de como notificar porque nem sempre o proprietário está na fazenda e o tratador pode ser o caseiro mora lá então ele está lá frequentemente 24 horas por dia 7 dias por semana então eles também devem estar cientes de o que fazer em caso de uma suspeita próximo por favor então pode passar próximo por favor como a nossa fala aqui é rápida então para concluir é fundamental o que é controle dos seus animais eu acho que a gente pode resumir isso que a CNA é favorável para a substituição da vacina como já disse contanto que tem a garantia sanitária e o Rio Grande do Sul demonstrou nas reuniões de bloco no Pala SV que tem essa garantia sanitária tem alguns espaços para serem cumpridos agora ainda como o doutor Geraldo bem apontou mas creio que está no caminho correto para conseguir realmente dar a segurança de fato que o produtor rural precisa e vale a gente destacar que como nós estamos trabalhando com retirada de vacina de febre aftosa nós não estamos só fortalecendo o nosso sistema de defesa para a aftosa nós estamos fortalecendo o sistema de defesa sanitária para qualquer doença de interesse da nossa pecuária então retirando a vacina de aftosa automaticamente você está aumentando a vigilância para peste fina clássica para peste fina africana para a brucellose para a duperculose e todas as demais doenças que podem ter impacto tanto para o nosso mercado interno quanto para as nossas exportações o Rio Grande do Sul tem um papel aí é grande na finocultura então tem crescido as exportações e agora o retirado da vacinação de aftosa tende a crescer mais então a gente tem sempre que focar que o status que a gente alcançou alcançou agora é um dos status mais difíceis de serem reconhecidos internacionalmente então é uma vitória sim para o setor é uma vitória para o estado do Rio Grande do Sul e cabe a nós fazermos com que o status continue tá então é importante destacar também a questão da do valor da tonelada a gente tem estudos aí que mostram de 50 até 100% a mais pode ser pago no mercado exterior então é fundamental aí para o produtor rural esse alcance de novos mercados para auxiliar um pouco ainda mais atualmente com o custo de produção elevado então só para finalizar é deixar ali roxo aqui embaixo que o nosso papel é essencial é fundamental para que o estado realmente consiga manter o seu estado vigilância notificação e controle de trânsito talvez as três palavras fundamentais que eu quero trazer para vocês aqui hoje por favor agradeço muito obrigada doutora Lilian vai continuar com a gente para as perguntas e respostas logo após a próxima apresentação mas 50 a 100% sobre o preço da tonelada pode valorizar isso? isso eu falei 30 é uma média de 30% mas tem países que pagam até 100% a mais por exemplo no Japão isso tá certo muito obrigada passamos então agora imediatamente a apresentação do presidente do fundo de desenvolvimento e defesa sanitária animal do Rio Grande do Sul Rogério Kerber que vai abordar o papel do Fundesa do Rio Grande do Sul na emergência sanitária Rogério Kerber tem graduação em administração de empresas e direito está vinculado ao setor agroindustrial de produtos suínos desde 1965 atualmente presta a consultoria ao CIFS Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos no Rio Grande do Sul entidade de representação institucional da atividade no estado atuando como diretor executivo também é presidente do fundo de desenvolvimento e defesa sanitária animal do Rio Grande do Sul desde sua criação e é conselheiro do conselho de agronegócio da Fiergs e do conselho diretivo da Associação Brasileira de Proteína Animal Presidente o senhor tem 15 minutos para sua apresentação Obrigado Thaís eu vou me permitir inicialmente de cumprimentar as autoridades o nosso secretário adjunto Luiz Fernando Rodrigues a doutora Rosane Colares diretor do Departamento de Defesa Agropecuária esteve conosco aqui também o doutor Geraldo de Moraes diretor do Departamento de Saúde de Mala doutora Helena Rogério o nosso presidente da Farsul doutor Gedeão que representou o grupo gestor estadual e além de presidente da Farsul é vice-presidente do Fundedra então é uma pessoa que tem profundo conhecimento em relação com o tema que estamos tratando hoje me permito também fazer uma saudação especial a médica veterinária Eliana Renúncio que está acompanhando o o evento e que preside o grupo gestor do bloco 5 e que tem a incumbência de fazer a integração entre agora um bloco unificado em termos de estado sanitário Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul que é a nossa liderança de harmonizar o entendimento ou as ações entre os três estados cumprimento a todos os painelistas tanto do bloco anterior quanto a doutora Lilian Figueiredo que participa conosco divide conosco esse painel e cumprimento especial a todos os participantes não poderia também deixar de aproveitar essa oportunidade de cumprimentar a toda a área técnica tanto do Ministério da Agricultura quanto da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul que fizeram um trabalho extraordinário e que tivemos a oportunidade como instituição fundesa de dar de participar desse avanço que se torna muito importante para o nosso Estado nós temos presente que a nossa instituição tem clara o claro papel que representa de representar a produção de proteína animal no Estado e em complemento com as ações do Serviço Veterinário Oficial de dar o suporte especialmente com recursos e há o pagamento de indenizações felizmente nós estamos tratando aqui hoje das questões relacionadas a emergência sanitária mas o fundesa felizmente até o presente momento as grandes aplicações são decorrente dos programas nacionais não temos tido felizmente nenhuma situação de anormalidade em relação a emergência mas o fundo sem dúvida nenhuma está preparado vem se preparando e tem um norte ou um objetivo de se fortalecer no sentido de trazer segurança para a área produtiva o fundesa então se sente honrado em participar desse segundo fórum estadual de vigilância para a febre grafitose um fundo constituído recentemente em 2015 tem é um fundo privado uma associação privada e que alcança ou que recebe tem a gestão dos setores privados principais do Rio Grande do Sul de produção de proteína animal de aves suínos pecuária de corte e pecuária leiteira próximo são dez instituições que fazem parte que dão sustentação ao conselho deliberativo da instituição e que representam esses quatro essas quatro atividades recentemente em agosto de 2021 teve o reforço a inclusão de mais duas instituições que agora fazem parte da do fundesa seguinte evidentemente não poderia ser diferente os órgãos oficiais representados pela Secretaria da Agricultura e pelo Ministério da Agricultura estão dentro do escopo das atividades do fundesa no sentido de dar o suporte técnico necessário a todas as ações que são desenvolvidas o fundesa tem como uma das suas diretrizes tomar decisões com embasamento e fundamentação técnica seguinte desde a sua constituição que se iniciou no que diz respeito a sua operacionalização em fevereiro de 2006 já arrecadou 151 milhões 151,4 milhões aplicou investimento no sistema de defesa sanitária no fortalecimento do sistema de defesa sanitária 23,4 milhões já alocou recursos para pagamento de indenizações no montante de 31,8 milhões de reais e atualmente ou em 31 de março tinha disponibilidade 96,2 milhões de reais próximo e as contribuições do fundesa para trabalhar o sistema de defesa sanitária animal começou com e foi com esses investimentos que foi o Rio Grande do Sul fez uma caminhada longa no sentido de se criar as condições para que se pudesse alcançar esse status sanitário que agora foi obtido no mês passado começou com informação de inspetorias veterinárias obras de reestruturação reparos reestruturação dos postos fiscais de indivisa o próximo apoio também com recursos especialmente e foi de forma enfática colocado inclusive pelo nosso presidente da Farsul o doutor Gedeão e vice-presidente do fundesa que é necessário fazer com que o produtor rural e que nós entendemos da mesma forma é o principal elo do sistema de defesa sanitária porque o produtor ele está diuturnamente nas suas propriedades e na presença dos seus animais é o primeiro a promover a notificação ou alerta ao serviço veterinário em caso de alguma anormalidade e por outro lado também entendemos que esse trabalho de promoção e divulgação das ações do serviço veterinário vem ao encontro daquilo que nós precisamos é mobilizar o campo para que de fato o campo tenha a condição de participar e seja um partícipe efetivo na área junto ao serviço veterinário oficial para a manutenção do status alcançado seguinte temos aí a satisfação de ter apoiado e mantido o apoio financeiro e foi no bloco anterior bastante referido especialmente os programas Sentinela e Guarita e temos outras parcerias com a parceria da FETAG com a Secretaria da Agricultura aonde alcança 55 municípios numa faixa de fronteira de 50 quilômetros no sentido de exatamente orientar o produtor do papel importante que ele tem com vistas a manter o status sanitário seguinte mantemos e foi citado convênio com instituições importantes como a Universidade da Carolina do Norte foi citado a presença acompanhando esse evento o professor Gustavo Machado também convênio com a Universidade Federal de Santa Maria Universidade Federal do Rio Grande do Sul especialmente a Universidade Federal do Rio Grande do Sul dica-se de passagem foi a primeira análise de risco efetuado por parte do Rio Grande do Sul e está participando conosco aqui o médico veterinário e servidor público do Ministério da Agricultura doutor Diego Viale foi um dos quando ainda na Secretaria da Agricultura desenvolveu esse trabalho então temos todo o Fundesa tem essa preocupação de estar conectado com aquilo que pode trazer novas informações novas ferramentas e novos conhecimentos para de fato dar a segurança que todos nós queremos com relação a suspensão ou a retirada dessa ferramenta da vacina sendo substituído por outras ferramentas que nos dê a mesma segurança na manutenção do Estado seguinte foi falado da importância de se ter um trabalho efetivo rápido e célebre com relação a notificações e qualquer outra situação que possa colocar em risco o Estado sanitário o Fundesa mantém convênio em companhia aérea a permitir que em 36 horas qualquer notificação ao serviço veterinário a resposta de laboratório possa ser alcançada e da mesma forma mantendo aquisição de insumos para o laboratório oficial treinamento de técnicos e outras iniciativas seguinte pagamento de indenizações até o presente momento desde a existência do Fundesa somente a agricultura pecuária de corte pecuária leiteira fizeram uso de recursos seguinte próximo ok obrigado e aí estão os valores a atividade que mais utilizou recursos para pagamento de indenizações diga-se de passagem não são investimentos em pagamento de indenizações em emergência sanitária são decorrente de eventos dos programas o setor leiteiro mais de 30 milhões pecuária de corte quase 2 e a agricultura alguns valores em suspeitas que foram eliminados animais seguinte 3 minutos presidente a distribuição do recurso está aí a cadeia que mais tem recurso é a cadeia de suíno segunda bovino terceiro a pecuária leiteira e a quarta a avicultura e as outras cadeias em menor porto seguinte o que se busca nos próximos partos é o fortalecimento do fundo foi exaustivamente falado tanto pelo doutor Gedeão presidente da Farsul e vice-presidente do fundo ESA quanto pela doutora Lilian Figueiredo esse é um trabalho que está em execução está andando e deve acabar ocorrendo essa ampliação dos recursos no sentido de fortalecer e ter mais dar mais segurança especialmente a pecuária de corte seguinte e evidentemente o objetivo do Fundesa é manter a vigilância ativa atenção por parte dos produtores diga-se de passagem o Fundesa tem como diretriz desde a sua instituição a responsabilidade compartilhada inclusive cunhou um slogan é que você também é responsável no sentido de trazer o envolvimento a mobilização e o comprometimento do campo com relação ao estado sanitário seguinte e evidentemente com decorrência do alcance de um estado sanitário a abertura de novos mercados novos investimentos principalmente na bovinicultura e na subcultura e com isso gerar mais empregos melhorar o IDH nos municípios e evidentemente alavancar outras atividades especialmente a área de produção de grãos incentivando a produção seguinte nossa parte então Thais creio ter cumprido a tua orientação dentro do horário muito obrigado e abraço a todos muito obrigada muito obrigada presidente Rogério que já permanece conosco aí em tela pois vamos iniciar a rodada de perguntas e vamos chamar novamente então a doutora Lílian para integrar aqui o nosso quadro para começar o quadro de perguntas e respostas você pode participar ainda pelo chat do YouTube e do Facebook da Secretaria da Agricultura antes da gente passar para a primeira pergunta eu gostaria de fazer uma saudação ao pessoal da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná da ADAPAR que nos acompanha também pela transmissão da Federação da Agricultura do Estado do Pará FAEPA e também novamente ao pessoal do Ministério da Agricultura e Pecuária do Uruguai que nos acompanha desde o país vizinho primeira pergunta que a gente tem então aqui é o presidente Rogério Kerber do Paulo Costa Evesen em que estado em que estágio se encontra o estudo que a Farsul está realizando para utilizar o seguro como meio de prover recursos financeiros ao Fundesa em caso de algum sinistro Bem esse é um de fato está em avaliação já foram realizados dois estudos o mais recente foi disponibilizado pelo Ministério da Agricultura que foi um estudo desenvolvido pela na USP em que dimensiona a quantidade ou os valores necessários em diferentes situações que no caso de um evento sanitário relacionado à febre aftosa também temos e já foi realizado anteriormente um estudo por parte da Universidade da Carolina do Norte que também trabalha nesse sentido e dimensiona a necessidade de valores dentro desse contexto o setor da pecuária de corte avalia a possibilidade de complementar os recursos existentes e enquanto esses recursos não forem robustecidos com a ampliação de arrecadação a contratação de um seguro de forma complementar a trazer a maior tranquilidade a maior segurança para os produtores especialmente da pecuária estamos falando aqui da pecuária de corte então esse trabalho está em evolução e nós avaliamos que possivelmente nos próximos dois, três meses teremos essa definição do que de como e como isso vai ser dimensionado inclusive com a inclusão de um número de contribuintes maiores especialmente no que diz respeito a pecuária de corte incorporando o produtor rural que não deixará de ter o custo da aplicação da vacina e parte desse dessa digamos assim não utilização desse recurso para a compra da vacina direcionar ao fundo ao fundesa para ter um recurso mais robusto a fazer frente a uma eventual emergência sanitária tá certo muito obrigada presidente respondida a pergunta então do doutor Paulo uma pergunta da equipe do PINESTA do Rio Grande do Sul a doutora Lílian como o setor privado está se organizando para dar sustentabilidade ao plano estratégico perdão cortou aqui pode repetir por favor a equipe do PINESTA do Rio Grande do Sul pergunta senhora como o setor privado está se organizando para dar sustentabilidade ao plano estratégico claro nós temos trabalhado em conjunto com o SENAR nacional aqui em Brasília para tentar elaborar módulos no caso da capacitação do produtor e dos técnicos agropecuários então inserindo módulos nos principais cursos do SENAR consegue dar no Brasil os principais não criaremos um curso específico mas sim estamos verificando para incluir módulos de sanidade nos cursos que mais saem por exemplo inseminação artificial gordinha de vata tratamento de mastite então nos cursos da pecuária que mais saem inseriremos um curso curto exatamente mostrando vigilância passiva qual a importância sintomatologia clínica como notificar o que notificar e as novas regras de trânsito estamos trabalhando nesse concurso de projeto como eu falei para auxiliar na comunicação para a ponta e auxiliar o produtor rural também em entender as novas regras e conscientização do produtor rural também da importância de se seguir e a importância do status sanitário que o governo do estado agora conseguiu alcançar ok mais uma pergunta aqui inicialmente para o presidente Rogério mas depois a doutora Lilian pode complementar pergunta da doutora Eliana Renuncio qual a expectativa do Rio Grande do Sul em volumes a mais de exportação a ser conquistada com esse novo status e qual o tempo vocês acham necessário para que se comece a ter resultado de maior exportação doutora Liliana pergunta ela é extremamente interessante nós entendemos que o Rio Grande do Sul é o estado que tem a melhor condição hoje de alcançar resultados no curto prazo pela seguinte razão o Rio Grande do Sul é o estado que tem das 16 plantas habilitadas para a China oito estão no Rio Grande do Sul e que tem acesso àquele mercado de forma limitada somente com carne suína sem osso há possibilidade a partir desse reconhecimento considerar a exportação de carne com osso e também de miúdos o Rio Grande do Sul certamente seria e por certo é o único estado que tem essa condição de obter esse resultado de imediato o estado do Paraná que também tem a mesmo estado sanitário não tem nenhuma planta habilitada e a outra planta localizada no estado de Mato Grosso está fora dos municípios que foram reconhecidos então nós sem dúvida nenhuma temos sim o estado tem condições de alcançar essa condição estima-se que o estado tem condições de agregar aos embarques já que já vem sendo efetuado cerca de quatro mil toneladas a mais mensalmente esse é o resultado e evidentemente os estabelecimentos e as empresas aqui estabelecidas já estão com os olhares voltados inclusive com um pedido de audiência com a ministra Tereza Cristina para trabalhar este assunto doutora Lilian pode complementar claro é só complementando o doutor Rogério falou em relação a carne bovina doutor falou mais sobre os suínos em relação a carne bovina nós temos alguns mercados que exigem sem vacinação que são não existe habilitação específica é conhecimento do serviço de defesa do Brasil como por exemplo Estados Unidos então a carne natura bovina para os Estados Unidos não necessita de habilitação específica apenas do estado sanitário do Brasil e o reconhecimento do órgão de defesa que já existe então existe realmente mercados que estão rapidamente acessados alguns outros por exemplo como o Japão para carne bovina que é o mercado que eu falei que tem uma diferenciação de preço bem alta tem algumas exigências quanto habilitação mas isso também eu sei que a ministra Cristina vai se envolver e vai conseguir uma negociação rápida de habilitação de plantas o Japão tem feito vistorias virtuais no caso da pandemia então se tende a facilitar bastante conseguiremos aí reduzir um pouco o prazo que poderia ser longo por causa das vistas em loco mas com a visita virtual creio que a ministra deve solicitar isso aos países que o estado tem interesse de exportar e com certeza conseguiremos alcançar talvez ainda alguns desse ano alguns no começo do ano que vem já para essas contasões começarem Tá certo temos mais uma pergunta para o presidente do Fundesa Rogério Keber mas também a Lilian pode depois fazer alguma complementação em relação ao Brasil Existe algum critério na aplicação de recursos do Fundesa na reestruturação do serviço de defesa agropecuária sem comprometer o fundo de indenizações é uma pergunta da Gizane Lanes de Almeida Antes de responder essa pergunta especificamente só gostaria de dizer que eu falei muito especificamente na carne suína que é que está mais próxima ou que já tem acesso a um mercado que pode ser resolvido de imediato mas certamente outros setores e depende fundamentalmente no nosso entendimento do setor agroindustrial de se mobilizar e querer se apresentar aos mercados e começar a trabalhar a questão mercadológica essa é uma condição primeira e principal com relação ao comprometimento do fundo com relação ao fortalecimento as aplicações ao fortalecimento do sistema de defesa sanitária eu entendo que em nenhum momento o fundo esteve em risco ou estará em risco até porque os recursos são direcionados ao sistema de defesa sanitária animal e essa aplicação no fortalecimento do sistema de defesa sanitária é fundamental nós desde a criação do fundo ESAM dentro do seu planejamento estratégico que foi realizado houve o entendimento que os investimentos no sistema de defesa sanitária eram fundamentais para evitar que ocorrer que venha a ocorrer evento sanitário nós não queremos trabalhar no sentido de aplicar recursos pagando indenizações nós não nós queremos evitar que ocorra um evento sanitário para que isso se viabilize é necessário termos um sistema de defesa robusto eficiente e é por isso que está se fazendo esse aporte de recursos os convênios com universidades a busca de ferramentas modernas de informatização de agilização de uma estruturação de forma diferenciada para que não venhamos ter a ocorrência de eventos que ocorreram em 2000 e 2001 nós acabamos tendo um custo elevadíssimo e que até o presente momento nós temos marcas indeléveis de situações de anormalidade questões sociais perdas econômicas eu entendo que em nenhum momento o Fundesa estará em risco ao aplicar recursos até porque tem controle e tem avaliações dos técnicos operacionais quanto do conselho deliberativo no sentido de modular a liberação dos recursos tá certo presidente nós chegamos ao fim das nossas perguntas na tarde de hoje agradecemos a presença da doutora Lilian Figueiredo pela participação no nosso fórum muito obrigada uma boa tarde e também o presidente do Fundesa Rogério Keb pela apresentação e pelas minhas costas obrigada e uma boa tarde vamos chegando ao fim então do nosso fórum estadual de vigilância para a febre aftosa com importantes esclarecimentos sobre os passos que o setor produtivo juntamente com o serviço veterinário oficial do Rio Grande do Sul devem telhar para que o avanço conquistado seja mantido garantindo o crescimento do setor de proteína animal um fato tão aguardado pelo Estado para encerrar o evento de hoje convido agora a diretora do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural Mozani Colares boa tarde Mozani novos tempos para a pecuária do Rio Grande do Sul boa tarde boa tarde Thaís gostaria de cumprimentar a todos que estão acompanhando esse importante evento agradecer a todos os painelistas acredito que foi um tema de extrema relevância estar sempre discutindo essa questão de agora então manutenção do Estado sanitário é muito importante todos os painelistas com uma qualidade e um conhecimento que com certeza agrandaram muito e sim Thaís novos tempos nós sabemos que o nosso agronegócio ele está em um crescimento constante e essa certificação internacional e todas as oportunidades que vêm com ela elas com certeza abrem um novo momento no nosso agronegócio estamos muito satisfeitos estamos muito conscientes do nosso compromisso tanto como ente público como também grupo gestor dentro do Rio Grande do Sul e temos certeza que novas perspectivas coisas boas virão para o agronegócio que é hoje a pauta desse fórum foi definida muito com base nas manifestações públicas de pessoas que são interessadas no setor produtivo sobre quais eram os temas mais importantes para serem discutidos e esse evento de hoje trouxe uma série de respostas que além dos mais de 200 participantes que tivemos nas redes sociais muitos outros serão impactados por esse material vai ficar gravado disponível nos canais da Secretaria né Rosane é perfeito importante que esse material fique disponível e que as pessoas tenham acesso a essa discussão importante de vigilância de fronteiras de vigilância do estado do Rio Grande do Sul porque nós temos um grande patrimônio aqui que é o nosso agronegócio tá certo muito obrigada Rosane obrigada a você pela participação pela audiência neste fórum estadual de vigilância para a febre aftosa lembrando que se você não fez a sua inscrição você pode ainda fazer no link que está na descrição desse vídeo e deixe seu comentário aí eventuais perguntas o Fernando Grosso tava respondendo ali no canal no chat do YouTube se você tiver alguma pergunta pode enviar aí para os canais de contato da Secretaria da Agricultura que também estão disponíveis na descrição uma boa tarde a todos obrigada pela companhia e até a próxima tchau 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 tchau